A presença solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. A reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que é cumprente, audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater a medida provisória 905-2019, que altera regras trabalhistas para a contratação de jovens e extingue o serviço social que nas agências do Instituto Nacional de Seguridade Social. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Quero aqui registrar a presença e cumprimentar o deputado federal Rogério Correia, na Câmara dos Deputados, registrar também a presença e cumprimentar o doutor Diego de Oliveira Silva, defensor público federal, chefe da Defensoria Pública da União. Também fazer um cumprimento e registrar a presença de Angelita Rangel Ferreira, coordenadora do Grupo de Trabalho do INSS, no CRES, em Minas Gerais. Registrar também a presença de várias outras lideranças do movimento sindical e também do serviço de assistência social aqui do nosso Estado de Minas Gerais. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, juntamente com o deputado Rogério Correia, através da Câmara de Deputados Federal. Nós dois iniciamos, protocolamos, eu protocolei aqui na Assembleia o pedido de audiência pública para debater essa audiência 905, essa medida provisória 905 e também o deputado Rogério Correia. Estamos realizando ela aqui na Assembleia Legislativa de Minas. O objetivo nosso é discutir os impactos negativos da MP905, as suas implicações, o desmonte do serviço público, do serviço previdenciário no nosso Estado. E, de certa forma, esses impactos negativos que traz a MP905, nós destacamos que acaba, por fim, com o serviço da assistente social na Previdência, ou seja, acaba com o serviço presencial, o atendimento presencial das assistentes sociais aos trabalhadores, às trabalhadoras, à sociedade, que buscam, junto a cada agência do INSS, a cada posto do INSS, os seus benefícios presidenciários. E, isto, consideravelmente, o prejuízo é muito grande, porque, na maioria das vezes, muitos dos trabalhadores e muitos da sociedade, das pessoas ainda mais velhas, não têm condição de acessar os benefícios pela internet, como hoje o governo está se propondo. E, também, ela não permite o direito das pessoas que procuram os benefícios, os auxílios, junto à Previdência, não ter uma orientação presencial, como deveria, como deverá fazer para poder gozar desses benefícios. E isso traz uma dificuldade muito grande, por não tê-los condições de acessar a internet, mas ainda leva a todo esse público, a todos esses trabalhadores, para a mão de escritórios de advogados, para contabilidades, onde penalizará todos eles com pagamentos, onerando a cada um. Isso, para nós, é muito, é muito negativo. E, por dessa forma, nós estamos aqui realizando, propondo essa audiência para ouvir as lideranças, ouvir as entidades, ouvir todos os órgãos necessários para tentar sensibilizar os deputados federais, senadores, no sentido de impedir que esse crime, que esse desmonte possa acontecer. Mas, aqui também, na mesma linha, eu quero registrar aqui a presença do nosso querido amigo, líder de governo aqui, líder da bancada nossa, líder da nossa bancada, do nosso Bloco Democracia e Luta, do deputado André Quintão, que também tem tanta relação, conhece tanto e domina tanto essa questão da área da assistencial, para que a gente, junto com o deputado Rogério Correia, possa fazer esse debate. E, daqui, tirar aqui encaminhamentos necessários para levar à Câmara, levar a todos os interessados, no sentido de inviabilizar o encaminhamento desse desmonte colocado pelo governo federal, que é a continuidade da reforma previdenciária, que, assim, foi anunciada pelo governo e aprovada, e que querem, de tão somente, acabar com o serviço público previdenciário do nosso país. Então, agradeço a presença de todos, mas registro, deputado André Quintão, a ausência aqui também do superintendente regional Sudeste II, do Instituto Nacional de Seguridade Social, doutor Paulo Eduardo Cirino, que, surpreendentemente, mais uma vez, convidado a participar desta audiência. Não veio, não justificou a ausência, mas, para nós, para mim, é uma forma de se furtar o debate, é uma forma de falar a verdade, de ouvir, e ele deveria estar presente para poder se sensibilizar com a importância de todo esse serviço, a importância que o trabalhador, a trabalhadora, reclama por não deixar tirar a assistência social da Previdência, esse atendimento presencial, mas deixamos aqui o nosso protesto, né? E quero aqui encaminhar para que a gente possa ter sucesso nessa audiência pública, no sentido de nós buscarmos solução. Diante das minhas considerações, quero passar aqui a palavra para o deputado André Quintão, para que ele possa fazer as suas considerações. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos, convidados, convidadas, deputado Rogério Correia, ex-colega de parlamento municipal, estadual, deputado Selim, que preside também aqui a nossa comissão. Vou ser breve, até para que a gente possa ouvir aí os convidados e convidadas. Inicialmente, o Selim já mencionou, essa medida provisória, 905, na verdade, ela faz parte de um conjunto de medidas que vêm sendo tomadas desde 2016, quando da saída da presidenta Dilma, no sentido do desmonte das políticas públicas em nosso país. Nós tivemos, naquele período, a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em políticas públicas sociais. Tivemos, depois, a Reforma Trabalhista, que praticamente não foi reforma, rasgou nem a consolidação das leis do trabalho. Já naquele período, havia sinalização e tentativa desse desmonte do serviço social no INSS, é uma tentativa que vem sendo, aos poucos, ou de maneira velada, ou de maneira explícita acontecendo, a reforma previdenciária, entre outras medidas. E agora, essa medida 905, queria até registrar, deputado Rogério Correia, nessa comissão, na última reunião, são tantas áreas afetadas, nós aprovamos aqui oito requerimentos nessa comissão, tratando da medida 905, que atinge tantas áreas, tantas pessoas. Aí nós resolvemos, até por precedência, o deputado Selim já mencionou, havia solicitações do movimento em defesa do serviço social no INSS, de sindicatos, do CRES, ING, e o deputado Rogério Correia também, na Câmara dos Deputados, todos fomos procurados pelos trabalhadores. Aqui na Assembleia, deputado Selim, nós já tínhamos realizado ano... Foi no início desse ano, vocês estiveram aqui presentes, antes da medida provisória. Então, nós estamos começando por essa, mas tem um... Porque é jornalista, é trabalhador, é desempregado... Então, assim, é um saco de maldades, essa medida provisória, na verdade. Inclusive, tem uma nota da Associação dos Juízes para a Democracia, que revela bem, do ponto de vista, inclusive, jurídico e também de repercussão na vida das pessoas, o conjunto de atrocidades. É trabalho aos domingos, é contribuição sobre seguro, tributar seguro, desemprego. Nem vou tratar disso, não, porque, senão, nós perdemos o foco hoje, é o serviço social na INSS. E aí eu falo também com conhecimento de causa, pelo fato de ser um militante da área da assistência social, que, na verdade, essa extinção, ela se insere em uma estratégia de diminuição do acesso das pessoas aos benefícios previdenciários e sociais. ela tem uma intencionalidade, não é medida administrativa, enxugamento de máquina, não. Ela está em um contexto, como, por exemplo, estava na reforma da Previdência, a tentativa de ampliar a idade do BPC de 65 para 70, de desvincular o BPC do salário mínimo, porque, na verdade, a emenda constitucional 95, com o crescimento vegetativo de folha, com outros gastos, comprime gastos com política pública. Então, o governo, para tapar o rombo, o buraco, para sobrar dinheiro para pagar juros de serviço da dívida pública, tem que diminuir o dispêndio com políticas sociais. Então, a extinção do serviço social no INSS é uma das estratégias. O BPC, para vocês terem ideia, ele é da Constituição de 88, foi regulamentado em janeiro de 1996. Depois, com o governo Lula, através de várias medidas, teve um processo de vinculação com a implantação do Sistema Único da Assistência Social, que facilitou também o acesso ao benefício. Então, é uma tentativa muito clara do governo federal. O deputado Selim falou com pertinência a questão de que, quando o INSS implementa um atendimento mais virtual, e aqui ninguém é contra o avanço tecnológico, o atendimento virtual agora, uma coisa é um atendimento virtual para quem tem inclusão digital, quem tem a informação. Outra coisa, Rogério, igual fui em um distrito de Rubelita, que você conhece, entre Araçóis e Salinas, numa comunidade que nunca tinha ido em poder público, muito menos deputado. E um senhor lá, mais de 70 anos, nem conseguiu explicar, alguém falou, olha, ele está nessa condição, ele tem direito a algum benefício? Imagina que dia que uma pessoa dessa vai... ele não tem nem celular. Agora, depois, principalmente também do governo com luz para todos, é que teve energia elétrica. Então, o serviço social no INSS é um facilitador do cidadão que tem o direito ao benefício. Então, se você quebra esse elo, você vai dificultar o acesso. E o serviço social no INSS, se eu estiver enganado, vocês vão me corrigir, anualmente é quase um milhão de atendimentos. Um milhão, imagina, Rogério, um milhão de atendimentos, não é 10 mil, 100, nós vamos ouvir um milhão de atendimentos. Então, se você quebra essa possibilidade, é um prejuízo inimaginável inimaginável para aquele cidadão, para aquela pessoa, além das outras questões. Porque nós lutamos também para que o corte de acesso ao benefício não seja somente a questão monetária, você tem questões adicionais que comprovam a necessidade do beneficiário. Então, é muito importante. Agora, eu vou concluir, para ouvir o Rogério, porque eu acho que o muito importante dessa audiência é o seguinte, a solidariedade nossa, vocês sabem, tem, nós estamos participando já há anos dessa luta de resistência, mas eu queria saber um pouco do Rogério, até bom que a gente já introduz, Rogério, como vocês estão avaliando essa medida provisória, do ponto de vista de tramitação, estratégia, comissões, que isso é muito importante, para que a gente saia daqui como uma estratégia de ampliação desse movimento, e ouvir dos convidados também, quais são as estratégias que vocês estão utilizando em relação à Câmara dos Deputados. Nós tivemos agora uma experiência muito vitoriosa. Nós realizamos a conferência, o Bolsonaro não convocou a conferência de assistência social. Um leque de organizações fez vaquinho online, mobilização, nós fizemos a conferência nacional. Eu estive em Brasília, foi até uma das maiores e melhores, inclusive com grande participação de usuários. E essa conferência livre e democrática, sem a participação do governo, mas os municípios fizeram, os estados fizeram, redundou no dia seguinte, em uma audiência pública, lá na Câmara dos Deputados, para tentar reaver o corte de 900 milhões de reais para o SUAS esse ano e para o ano que vem. E houve essa mobilização, e lá no Congresso, teve um PLN agora, essa semana, ou semana passada, que foi aprovado recompondo o orçamento da assistência social. Ou seja, se a gente ficasse de braço cruzado, reclamando do governo que não fez conferência nacional e não fizesse a mobilização de milhares de municípios e centenas de delegados da sociedade civil, nós provavelmente não teríamos tido esse ganho. Então, acho que agora é momento de a gente unir forças, desenvolver estratégias de mobilização para a gente evitar mais uma medida provisória que caia no colo do trabalhador, do idoso, da pessoa com deficiência e do desempregado. Então, essas são as palavras iniciais. Eu parabenizo e cumprimento todos que chegaram aqui também depois. A gente tem que resistir. Não vai ser um governo que vai destruir uma conquista, além de constitucional, da cidadania, que essa é uma conquista de décadas que a gente tem em nosso país. Eu estou muito feliz, Rogério, porque vocês, estando aqui também, junto com outros parlamentares, lógico, federais, é a segurança também que a gente pode ter uma interlocução lá na Câmara dos Deputados, para que vocês também deem dicas aqui para nós. Eu e Rogério, o Celinho também participou muito. Nós já estamos com uma experiência boa de trabalho em conjunto. Tivemos agora na CPI de Brumadinho, ele foi relator da CPI Federal, eu fui relator aqui da CPI de Minas, trocamos muita figurinha, fizemos muitas reuniões e trabalhos em conjunto. E eu acho que essa participação da Assembleia de Minas com a Câmara dos Deputados, inclusive buscando convencer outros parlamentares, de outros partidos, porque muita gente não tem ideia, e diz que é um milhão de pessoas que serão prejudicadas, é a pessoa que mais precisa, e que não tem a informação, e muitas vezes não tem a condição de mobilização. Então, essa é a minha palavra inicial, e parabéns, viu, Celinho? Celinho aqui é campeão de audiência pública, a comissão de trabalho é o estuário das reivindicações sociais e trabalhistas. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão. Não poderíamos, de maneira nenhuma, enquanto presidente da comissão de previdência dessa casa, deixar passar um tema tão importante e não ser debatido aqui. Mas isso também, deputado André Quintão, é fruto de mobilização que todo o Serviço de Assistência Social procurou, sindicatos, movimentos sociais, ao mandato para que a gente realizasse esse debate aqui hoje. Mas só para ilustrar, contextualizar e ilustrar a fala do deputado André Quintão, em dados que nós recebemos, eu digo afirmativamente que o governo federal ele propõe o desmonte da previdência, mas é de maneira explícita mesmo, não é de forma velada, não. Porque em números que nós estamos hoje registrados, de 2013, eu estava falando com o deputado Rogério Correia, de 2013 a 2015, foram realizados quase 3 milhões de atendimentos técnicos pelo Serviço de Assistência Social. E de 2016 para cá, com normas, com resoluções normativas que a Previdência colocou, isso vem só de maneira rápida, diminuindo, diminuindo assustadoramente a assistência, o benefício e o atendimento presencial. Então, por isso que a gente coloca esse debate aqui hoje, que é muito importante, mas mostrar também toda, toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio à assistente social. Quanto à carteira verde e amarela, quanto à questão de dar oportunidade aos jovens de ganhar o mercado de trabalho, essa medida provisória é outra balela, porque há dois anos atrás fizeram reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego nesse país, que ia acabar com o índice altíssimo de desempregado. Fizeram a reforma da balela, não gerou emprego algum, aumentou o número de desempregados. Agora, fizeram a reforma de uma Previdência dizendo que vai gerar emprego, novamente foi uma retirada de direitos da sociedade, colocando mais dificuldades para poder ganhar seus benefícios previdenciários. E a medida provisória 905 acelera mais o desmonte da Previdência e retira mais direito dos trabalhadores e trabalhadoras que não foram alcançados na reforma trabalhista. Então, por isso que nós estamos aqui fazendo esse debate, mas com muita alegria, tendo hoje essa participação do deputado, Rogério Corrêa, que a gente pode dizer, e eu falo, porque eu já estou no meu terceiro mandato, mas que eu tive a felicidade de aprender muito com o Rogério da forma combativa, da forma austera, da forma capacitada que ele tem de representar na sociedade. Então, passo a palavra ao deputado Rogério Corrêa, deputado federal Rogério Corrêa. Bem, obrigado, Celino Citroxel, parabéns aí pela iniciativa, também deputado André Quintão, parabéns a ambos por essa iniciativa, muito importante de debatermos a medida provisória 905. Eu vou, como sugeriu o André Quintão, passar para vocês um quadro também de como é que essa medida está tramitando agora na Câmara Federal e como é que nós podemos fazer para derrotar essa medida provisória. Eu falo em derrotar a medida provisória porque é difícil falar em derrotar pontos dela, porque ela é toda ruim. É difícil, acho que não tem coisa boa ali dentro. O que eu consegui ler, eu não vi uma coisa boa. Impressionante. Ontem até teve uma audiência pública da Comissão de Trabalho, eu faço parte lá da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lá é junto trabalho, administração e serviço público. E o Rogério Marinho, esse que havia prometido 10 milhões de emprego na reforma trabalhista, ele era deputado federal, no governo Temer, fizeram aquela reforma trabalhista, que iria gerar 10 milhões de emprego, e tirou o direito dos trabalhadores, não gerou emprego nenhum. Depois ele também coordenou agora, já no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, que também ia gerar não sei quantos milhões de emprego. Ontem eu pedi a ele que não começasse prometendo milhões de emprego, porque ninguém acreditava mais. Mas ele disse que vão ser mais 4 milhões de empregos, com essa medida provisória verde e amarelo. Ontem ele prometeu lá mais 4 milhões de empregos. 10 que ele prometeu na primeira, com 8 da reforma da Previdência, agora está sobrando trabalho no Brasil. Então, ontem ele esteve lá, e ele tentou falar que tem uma desburocratização, mas ninguém conseguiu entender o que está de bom. Bem, então eu venho aqui hoje, também em nome da Comissão do Trabalho. Nós aprovamos lá uma mesa redonda, estamos fazendo em conjunto com a Comissão de Trabalho e Assistência Social, e o tema é esse, a questão do medida provisória, com um aspecto mais focado no fim da Assistência Social no INSS. Mas me permitam passar um pouco a visão mais geral também, de como está essa medida provisória e o que nós vamos fazer. Além disso, eu fiquei agora como membro da Comissão Especial, que vai analisar a medida provisória. Ela tramita lá dessa forma. Chega uma medida provisória, é formada a Comissão Especial Mista, senadores e deputados, e essa comissão é que vai dar o parecer, para depois ele tem que ser aprovado no plenário da Câmara e depois no plenário do Senado. Nós temos que fazer isso lá em 90 dias. Se não fizer em 90 dias, a emenda caduca, que é o que aconteceu, por exemplo, com a medida provisória que estava atacando os sindicatos. Lembra aquela última que ele enviou, atacando o direito do sindicato, dizendo que o sindicato tinha que ter boleto, o trabalhador, para ir no banco, contribuir com o boleto, que era para tirar o direito do trabalhador ser sindicalizado. Essa caducou. Então, passou três meses, não votou, a emenda caduca. Caducando a emenda, ele não pode fazer uma outra medida provisória do mesmo teor. Então, essa foi enviada agora para o Congresso Nacional, dia 12 de novembro. E nós vamos ter o recesso, dia 22 de dezembro, o Congresso entra em recesso. Então, já vão ter passado aí um mês e dez dias. Ontem é que ela reuniu pela primeira vez e elegeu presidente e relator. Vou até passar o nome, o senador, eu estive lá presente ontem, o presidente é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. E o relator é o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, o responsável pelo relatório. O deputado Lucas Virgílio, aqui do Solidariedade, aqui está de Goiás, mas é de Minas. Ele é... Ah, não, esse é o Lucas Virgílio de Goiás, está certo. Ele é do Solidariedade de Goiás, é o vice-presidente. Mas aqui importa, principalmente, o deputado Cristino Áureo, que é o relator da medida provisória. Então, foi instalada, foi instalada, foi ontem eleito o presidente e o senador. Como é recesso, a medida provisória ganha um mês a mais. Então, vamos ter um mês de recesso, esse prazo não conta. Terminando o recesso em 1º de fevereiro, nós vamos ter mais um mês e 20 dias para Câmara e Senado votarem a medida provisória. Então, o que me parece, o primeiro objetivo nosso, é fazer uma tremenda obstrução nessa medida provisória, um movimento para que ela não seja votada e que ela caduque. Bem, porque ela foi muito mal recebida na Câmara e no Senado. Para vocês terem uma ideia, ela é campeã de emendas. Tem 1.994 emendas nessa medida provisória, recorde. Nunca na Câmara e no Senado teve tanta emenda. 1.994. Só eu apresentei 54 emendas, incluindo a da questão da assistência social, que eu e vários outros, tem várias emendas repetidas, são 1.994. mas significa que os deputados estão preocupados com a emenda. A Câmara e o Senado têm lá um site para as pessoas votarem e dizer o que acham da medida. Tem, acho que, 2.000 e poucas alusões positivas à medida provisória e 55.000 críticas à medida provisória. Isso também é inédito lá. Nunca houve um placar tão grande, contrário a uma medida provisória como essa. Então, isso nós dissemos ontem para o Rogério Marinho. A medida provisória, ela começou mal, porque, de fato, era uma medida provisória que é uma excrescência. Então, nós vamos tentar, através dessas emendas, já é uma sinalização disso, fazer uma obstrução no sentido de, quando o Congresso voltar, até semana que vem, até dia 22, não vai ter nada, quando voltar, vai ter um mês e 20 dias para dar, aparecer, para depois aprovar na Câmara, aprovar no Senado. Então, acho que nós temos um espaço bom para trabalhar, para pedir aos deputados que façam com que essa medida caduque. Nós tentamos, em primeiro lugar, fazer uma exigência ao presidente do Congresso, Davi Ocolumbre, do Senado, e ao presidente da Câmara, mas, mais particularmente, ao do Congresso, que é a responsabilidade dele, que devolvesse a medida provisória. Eu vou explicar por que disso. É que essa medida provisória, ela não tem os pressupostos de urgência, que seria fundamental, e nem o pressuposto exigido também, de motivação para que ela fosse feita, do ponto de vista de urgência e de procedência, enfim, os pressupostos legais para ser medida provisória. Ela teria que ter ido como projeto de lei. Para vocês terem uma ideia, tem duas notas técnicas que foram feitas a pedido dos presidentes da Câmara e do Senado. A medida técnica, André, do Senado, é a medida, a nota técnica, desculpe, do Senado, número 215, ela faz uma análise bem rigorosa, todo o conteúdo da emenda, mas, num trecho, faz a análise também legal, e diz o seguinte, a medida provisória 905 não dispõe de qualquer sinalização que justifique o cumprimento real do requisito de urgência. Artigo 62 da Constituição Federal. A medida provisória tem que ter esse requisito de urgência. Se não tiver, tem que ser medida provisória. Isso foi um do próprio Senado, o que devaria o presidente a ter que, no nosso entendimento, e nós solicitamos isso através da bancada do PT, apresentamos, em nome de todos os deputados do PT, ao presidente, ao Colômbia, um requerimento explicando essa motivação jurídica que ele teria que devolver essa medida provisória. Ele optou por não devolver, infelizmente. Mas a nota técnica, também da Câmara Federal, diz o seguinte, que a ausência de estimativa do impacto fiscal leva à conclusão de que não foram observadas, na edição de medida provisória, as normas orçamentárias financeiras aplicáveis à esfera federal, em especial à lei de responsabilidade fiscal. Então, ela não atende à lei de responsabilidade fiscal nem aos pressupostos legais. Ela não podia ser uma medida provisória, ela teria que ser devolvida. Bem, optou-se para que ela continuasse tramitando. ela altera 135 dispositivos da CLT. 135 dispositivos da CLT. Vê se isso não é uma reforma trabalhista. Fora as outras leis e legislações, inclusive essa da assistência social na Previdência, que ela também altera, que é uma outra lei que depois eu lembro o número dela. Então, por isso, nós julgamos e fizemos essa exigência de devolução. Não havendo a devolução, nós conseguimos, pelo menos, atrasar o início da eleição de presidente, relatou. Isso já nos ajudou bem. Nós ganhamos aí, do dia 22 de novembro até hoje, na verdade, nós ganhamos quase um mês que nós adiamos essa discussão, exigindo do presidente a remessa. Ele recebeu lá centrais sindicais, o Ministério Público do Trabalho, nós levamos até ele. Todos fizeram uma maratona para tentar essa devolução. Então, a primeira questão que eu acho que nós temos que fazer é buscar com que ela caduque. Se ela caducar, ela perde a sua função. É uma excrescência essa medida provisória. Só um governo autoritário pode pensar numa medida provisória dessa. Nós tivemos a criação da Consolidação da Lei do Trabalho e, ontem, o Rogério Marinho, Virgílio, tudo bem? O Rogério Marinho, que é o responsável hoje, ele era para ser o ministro do Trabalho, mas o Ministério do Trabalho acabaram com ele, então ele é secretário lá do trabalho. Ele dizia que a CLT é muito velha, então é uma legislação ultrapassada. Não, era uma legislação que nasceu com Getúlio Vaga, mas ela teve várias e várias alterações. Ontem, inclusive, o pessoal do Ministério Público estava explicando isso a ele. Ela não é uma legislação velha. Ela foi adequada pelo mundo do trabalho e suas exigências diversas vezes. Agora, é claro que ela começou antes, porque o trabalho já existe há muito tempo. Então, a CLT teria que existir, existiu com Getúlio. Agora, quem passou por Getúlio, depois viu uma liderança como Brizola, Jango, Lula, vê agora uma extinção via medida provisória de tanto direito dos trabalhadores, é um negócio realmente absurdo. É uma excrescência essa medida do governo Bolsonaro. E só um governo autoritário para tentar impor isso. Então, às vezes, a gente vê o Paulo Guedes, o ministro do Paulo Guedes, não o nosso Paulo Guedes, que é o Leão do Norte, foi nosso deputado estadual aqui, mas o Paulo Guedes, ministro, dizendo que o AI-5 não é, elogiando, dizendo que quem sabe o AI-5, respaldando o que o filho do Bolsonaro fala, e o próprio Bolsonaro dizendo que o AI-5 é um sonho, se é um sonho, dizer que era um pesadelo. Depois, o Bolsonaro elogiando agora os militares, na sua última fala, dizendo que quem sabe os generais vão voltar a dirigir o Brasil. É porque eles têm medidas tão antitrabalhadoras, a medida provisória 905 é uma delas, e eles ficam pensando que, para exercer isso, só um governo autoritário. É difícil, num processo democrático, isso ser executado. E essa medida provisória, por isso que eu falei com vocês, é uma medida provisória que a tendência dela, pela pressão popular, pelo que está acontecendo hoje no Congresso, é que a gente consiga que ela caduque. Mas isso vai depender dessa mobilização. E por isso é que eles sonham com o AI-5, como diz autoritárias, porque é difícil na democracia retirar tanto direito dos trabalhadores. Só para se ter uma ideia disso, não vou entrar em tudo que ela tem de malefício, mas ela, ao estabelecer a tal da carteira verde e amarela, cuja finalidade, eles dizem, seria gerar emprego para os jovens, ela vai estabelecer uma nova modalidade de emprego e trabalho, sem décimo terceiro e férias, e um terço de férias. Isso acaba. Isso não acaba, nós vamos diluir em 12 meses. Mentira. Qual o patrão que vai diluir em 12 meses, o que será o décimo terceiro? Ele vai estabelecer um salário e dizer que aquilo já está integrado ao salário, e, no final, não vai pagar o décimo terceiro e o terço de férias, e dizer que estava embutido do salário que ele determinou, que é um salário mais baixo para o trabalhador, em especial, então, para o jovem. Então, a carteira verde e amarela vai dar ao patrão a condição de não estabelecer mais o pagamento de décimo terceiro e um terço de férias. Agora, ele reduz a multa. Então, para o trabalhador ser mandado embora, tem uma multa de 40%, e essa multa será reduzida, o que incentiva para que o patrão possa mandar embora e substituir pela carteira verde e amarela, que tira, entre outras coisas, já disse, o décimo terceiro e um terço de férias. O patrão também vai desonerar. Aí é que eles falam que vão gerar emprego, porque desonera do pagamento do Fundo de Garantia de 8% para 2%, o patrão, mas o trabalhador continuará pagando o mesmo percentual. Isso vai, inclusive, enfraquecer a Previdência também. Mas ele vai diminuir o pagamento de 8% para 2%. E eles dizem, com isso, desonerando a Folha, o patrão, muito bom, vendo que ele teve, então, desoneração, ele vai empregar mais. Virgília Economista sabe que o capitalismo funciona assim, é lei da oferta e procura. Então, o patrão só contratará mais gente se tiver demanda, para que ele vai contratar trabalhador para ficar à toa? Se for aquecer o mercado interno, não é o fato de ser desonerado que vai automaticamente gerar emprego, isso é balela. Então, estão também desonerando aí o patronato. Aliás, ontem, na mesa que estava lá de trabalho, apenas a Confederação Nacional de Indústria apoiava a medida provisória 905, óbvio. Todos os outros, Justiça do Trabalho, Ministério Público, Centrais Sindicais, todos os contrários. Aliás, ninguém teve notícia e foi consultado de uma linha dessa medida provisória. A Confederação Nacional de Indústria sabia dela toda. Ela foi uma medida executada e arquitetada por eles. O adicional de periculosidade baixa para 5%. Então, o trabalhador que estiver nessa linha vai ter um adicional apenas de 5%. Algumas profissões acabam, incluindo jornalista e radialista e várias outras. São 12 ou 15 profissões. E vai estabelecer também a jornada de trabalho aos sábados e domingos. Os bancários terão aumento da jornada e os outros trabalhadores poderão trabalhar no domingo. Alguns podem ter uma folga em sete semanas e outros uma folga em quatro semanas. Então, é uma espécie de trabalho escravo, voltando. Quem tem mais de 55 anos não pode ter a carteira verde e amarela. Significa que quem for demitido com mais de 55 anos nunca mais arruma um emprego, porque vão empregar os que são mais jovens com menos direitos. Então, nós teremos um agravamento daqueles que já não têm condição de aposentar, porque teve a reforma da Previdência, e ainda não terão emprego. Então, vão substituir isso por uma mão de obra mais jovem, mas com menos direitos e escravizados. Isso não significa, portanto, de jeito nenhum, que se pode dizer que isso vai gerar emprego. A geração de emprego vai depender se houver ou não crescimento econômico. Não é isso que vai fazer gerar emprego. Agora, junto com isso, e tem várias outras medidas, eu coloquei algumas para demonstrar o que é essa medida provisória e o malefício dela. Agora, junto com ela, o governo tem ainda uma medida provisória, que é a PEC, que vai praticamente terminar com a organização dos conselhos profissionais. Aí é a PEC 108, que eu também faço parte da PEC 108, ela está lá na Comissão de Constituição e Justiça, tem até uma reunião do deputado Patruzio Ananias, hoje, com os conselheiros, para a gente tentar sepultar essa PEC 108 também. Tem uma boa notícia, que ela não vingou na Comissão de Justiça esse ano, e dificilmente vai ser aprovada lá. Mas ela desarticula os conselhos profissionais nessa ideia do Paulo Guedes de que o mercado regula tudo. Então, não precisa sequer de conselhos. E aí ele ataca a organização dos trabalhadores, que vai desarticular diversas profissões, passando por economistas, engenheiros, advogados, vai o Conselho General de Medicina, psicologia, farmácia, etc. E três PECs que estão no Senado, que fazem parte também desse contexto, além da medida provisória 905 que nós estamos aqui discutindo. São duas PECs que eles chamam de PEC de ajuste fiscal, uma de emergência e outra do Pacto Federativo. Essas emendas constitucionais que estão no Senado, não foram e não andaram este ano, mas estão prometendo para o ano que vem, eles fazem uma reformulação completa no papel do Estado. E ali eles vão retirar da Constituição vínculos constitucionais de educação, de saúde, são medidas radicais para retirar do Estado o seu papel de regular e colocar o Estado mínimo em pleno funcionamento com essas emendas constitucionais. São três PECs. Uma que eles chamam de Pacto Federativo, inclusive tem o condão de acabar com vários municípios, pequenos também, que foi um avanço que foi feito, depois suspendeu porque não havia condições financeiras para fazer. Então, agora eles voltam atrás e muitos desses municípios terminariam. Mas, enfim, são PECs, todas elas no sentido de enxugar o papel do Estado. E está prometido para o ano que vem mais uma emenda constitucional, que seria da reforma administrativa. Essa, para acabar com a estabilidade do servidor público, e aí, de uma vez por todas, o serviço público também sofreu uma baixa grande. Esse aspecto que eu coloquei, para vocês terem uma ideia, a de emergência já permite um Estado que estiver quantificado aos econômicos, como o caso de Minas Gerais, ele pode cortar 25% no salário de qualquer trabalhador, reduzindo na marra também a jornada de trabalho. Então, pessoal, isso é o que está no contexto e na visão do governo, do Bolsonaro, e por isso essa medida provisória. Eu repito, para executar isso tudo aqui, é que eles sonham com autoritarismo, não é à toa. Porque é muito difícil impor isso ao povo brasileiro em silêncio, uma hora isso estoura, como está estourando no Chile, no Equador, em diversos países. Aliás, o Chile é o que Paulo Guedes pensa como modelo. O que acontece lá é que a educação pública praticamente inexiste, saúde pública, previdência pública. Então, levou os trabalhadores do povo chileno a um grau de miséria muito grande. Então, enaltecem o crescimento do Chile, mas o nível de miséria ninguém fala nada, que leva a uma radicalização como está hoje. Então, esse é o quadro que nós estamos vendo da medida provisória. Bem, termino, então, o Céline, dizendo o seguinte, nessa parte que os companheiros estão da assistência social, vocês deram os dados dela. Mas o que ela faz é retirar a linha B do inciso 3 do artigo 18 da Lei 8.213. Ao retirar essa linha, ela vai extinguir o direito ao serviço social no regime de previdência. Extinguir esta questão do serviço social, nós fizemos o levantamento de alguns dados. O André falou aqui, deputado André Quintão, sobre o problema das pessoas que não têm acesso à internet, etc. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostras do Domicílio, de 2016, 23,9 milhões de pessoas não se conectavam à internet. Isso deve ter diminuído, mas é um dado de 2016. A medida afeta quase 1.600 assistentes sociais que serão transferidos para desempenhar outras funções, que eles também não dizem quais funções. O INSS possui mais de mil agências espalhadas pelo país. Nem todas têm assistência social, porque desde 2016 que não tem concurso. E as pessoas sabem a dificuldade, onde não tem assistência social, que é fazer o atendimento às pessoas. Mas os dados que vocês colocaram, de milhões de pessoas que são assistidas, atendidas e que não vão ser atendidas, e são os que mais precisam, em relação aos que têm benefício de pregação continuada, os agricultores familiares, trabalhadores rurais, é exatamente este setor que mais precisa de ser atendido no INSS pela assistência social. Então, também isso afeta e muito a vida das pessoas. Sobre isso, eu apresentei emenda, mas tem vários outros deputados e senadores que também apresentaram emendas sobre isso. Mas o nosso esforço é para derrubar de conjunto a medida provisória 905. Se o governo quiser discutir seriamente alguma reforma trabalhista, se acha que isso é essencial no Brasil, ele deve mandar um projeto de lei para ser discutido pela Câmara e pelo Senado e pela sociedade brasileira, ouvindo, inclusive, as partes. Porque algo que ficou muito claro lá, o Celinho é esse. Ele não ouviu absolutamente ninguém. Então, o Ministério Público do Trabalho e Emprego, que, aliás, eles têm um desprezo pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, nada disso foi ouvido, como não foram ouvidos também o pessoal do próprio Ministério do Trabalho, que eles extinguíram, mas que também não tinham conhecimento, foram técnicos e burocratas ligados ao Ministério da Economia, e ao Paulo Guedes que impuseram essa medida provisória. Então, derrotá-lo é uma tarefa nossa. Eu acho que, eu estou otimista em relação a isso, eu acho que eles não conseguem, voltando do recesso, em um mês e dez dias que eles terão a partir disso, aprovar na Câmara e no Senado. Mas não vamos ficar esperando isso e só os deputados e senadores, não. Acho que a pressão da sociedade vai ser fundamental, até para que deputados e senadores não permitam que isso vá à votação no prazo devido e que essa medida provisória caduque e a gente possa fazer uma decisão real da situação no Brasil e de como gerar emprego no país. Não falei disso, mas acho que é uma boa oportunidade também de discutirmos. O PT apresentou agora, junto com o PCdoB, PDT e PSB, um plano para a geração de 7 milhões de emprego no Brasil de forma imediata, mas com o papel do Estado alavancando a economia. Esse plano foi apresentado, até para não se dizer que a oposição não tem proposta. Esse projeto deles, segundo eles, daria uma geração de 4 milhões de emprego. Eles não mostram onde. Sempre na expectativa de que o setor privado, sendo desonerado, vai automaticamente gerar emprego. O que não é verdade, não ocorreu até hoje nem no Brasil, nem na China. Na China também é o Estado que muito induz, é claro que tem o capital, etc., mas quem faz a indução disso é muito a política pública do Estado. Então, parabéns aí, Celinho, André, espero ter contribuído aí para vocês entenderem como é que está o trâmite lá da medida provisória. Um grande abraço. Obrigado, deputado federal Rogério Correia. Eu acho que o Rogério contextualizou bem toda a tramitação da MP em Brasília, mostrando para nós aí todo o envolvimento, toda a mobilização que está sendo feita. Esperamos mesmo que ela possa caducar dentro desse prazo que ela tem para que não possa vir a ser colocada em votação. Mas, Rogério, até te convidar, porque já dando continuidade no debate desta MP 905, de autoria do deputado também, deputado estadual André Quintão, do deputado Cristiano Silvira, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado também estadual Jean Freire e também da minha autoria, deputado Celinho, nós estaremos realizando, dia 17 de 12, aqui na Assembleia, às 14h30, uma audiência pública justamente para a gente discutir o registro profissional do jornalista, que é a MP, traz essa consequência negativa. E você mostrou aí muitos dos impactos negativos e abordou isso também, mas já deixo isso aqui registrado. Para que possa fazer suas considerações iniciais, passa a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, Zé Linha. Deputado Rogério e Quintão, eu vim aqui, temos reunião agora às 15h30, para votar o orçamento desse ano. Vou iniciar a discussão, talvez votação hoje ainda. Espero que a gente consiga algum avanço também nessa área, André, que o orçamento daqui não tem essa tramitação, de não ter emenda, não ter discussão, não ter coisa alguma, mas está convocado, tem que ir lá. Até por isso faço aqui mais essa saudação. Acho fundamental essa discussão, que ela é em função da resistência, muito mais do que do aperfeiçoamento. Eu desconheço qual atividade, qual legislação, que não possa ser aperfeiçoada. Claro que possa. Mas, nesse momento, o chamado aperfeiçoamento é destruição. É destruição. Fala a questão do FGTS. Claro que ele tem defeitos gravíssimos, o FGTS. Nas grandes empresas, isso que você citou na carteira verde e amarela, já aconteceu com o abuso do FGTS. Ele foi incorporado. As empresas grandes têm um turnover regular, a multa não barra ninguém, porque ela já entra no cálculo do custo. Isso é uma realidade. Em empresas pequenas, existe um estímulo à demissão, via acertos por fora. Ou seja, uma série de medidas, se quiser se aperfeiçoar, elas são necessárias. Para citar essas duas distorções do FGTS, são conhecidas por todo mundo. Tinha que ser aperfeiçoada? Sim. Liquidado? Não. Liquidado, não. Se nós quisermos a geração de emprego, é claro que nós temos que ter maneiras para melhorar as condições de emprego, em alguns casos, desonerar de fato. Por exemplo, alguns ônus que pesam sobre a Folha já deveriam ter desaparecido há muito tempo. O sistema S. Se tem uma parte que é educação, isso deveria entrar no orçamento. O resto, que é a maioria, a gordura que sobra disso aí, que é tributada, é em prejuízo do trabalhador, não é em seu benefício. É onde nós conhecemos dezenas de casos que essas coisas são feitas em políticas empresariais que nada tem a ver com o bem-estar do trabalhador, que paga, mas não é uma empresária que paga, não, o trabalhador paga, pela oneração que existe na Folha e, portanto, porque o trabalho depende da economia, mas depende também do custo relativo do trabalho com outros fatores de geração adicional. Portanto, o que existe hoje é uma verdadeira fraude em cima do trabalhador. Os conselhos poderiam ser perfeiçoados? Lógico que sim, claro que sim. Os conselhos têm uma discussão conceitual de maior relevância e complicado. Hoje há uma confusão de conselho e sindicato. O sindicato dos engenheiros, o conselho da engenharia. O conselho representa muito mais a sociedade do que a corporação. O que representa a corporação é o sindicato. O conselho, em tese, seria para que a sociedade se protegesse do mal profissional. Eu não quero ter um pré-desaban na minha cabeça. O conselho tem que fiscalizar a engenharia. Tem que fiscalizar o bom profissional. Tem que ajudar na discussão de currículo. Tem que ajudar no estímulo à produção da engenharia nacional, à defesa da engenharia nacional, da pesquisa, do desenvolvimento. Quem vai cuidar estritamente da defesa do profissional da engenharia é o sindicato dos engenheiros. Se existe no conselho a função também de não deixar o mal profissional, o não formado, é uma, entre outras, funções. E se existe essa, é para proteger a sociedade, não é para ser um instrumento corporativo. E, muitas vezes, o fato do conselho ser eleito exclusivamente pelos membros daquela corporação leva a uma ação corporativa em detrimento da ação que deveria ter enquanto autarquia para a sociedade. Se eu fosse dar uma lista de aperfeiçoamentos aqui, aperfeiçoamentos sérios, voltados para beneficiar o trabalhador e a população, eu teria uma dezena. Eu não sei o que é que não existe aí. Existe alguma coisa que está perfeita? Desconheço. Até porque é tudo com o tempo. As conjunturas mudam, as circunstâncias mudam, e o aperfeiçoamento pode ser uma adaptação às condições atuais que foram modificadas. Isso é natural, é assim a vida. E é bom que seja assim na evolução da sociedade e da caminhada da raça humana. É assim mesmo. Mas o que nós estamos assistindo hoje não é uma ação de aperfeiçoamento, é de resistência. Porque o que você assiste hoje é ser golpeado de todas as maneiras, de uma maneira incessante. Parece até no auge do Mike Tyson, que ele desferia, era uma quantidade de soco que ele desferia por segundo, uma coisa absurda, que deixava o adversário inerte. Mas, alguns dias, os adversários do Tyson descobriram que ele tinha um queixo de vidro. Se ele acertasse um, ele caía. Então, eu estou muito de olho nesse Mike Tyson aí, o que pensa que é o Mike Tyson, que acha que batendo sem parar, incessantemente, e tendo uma divulgação mais robusta do que ele mesmo, mas eu acredito no impacto do lado de cá, do povo trabalhador, e no queixo de vida de quem não é invencível, coisa nenhuma. Por isso mesmo... Malmede ali... É, Malmede ali... Aliás, aqui, hoje, nós temos gente de Malmede ali, que estão se esquivando, sabendo apanhar, absorvendo os golpes e preparando a vitória. Mas, então, gente, eu cumprimento aqui, Rogério, pela exposição. A Assembleia tem um papel que é legiferante, muito menos importante do que a Câmara Federal, mas a Assembleia descobriu um nicho que é muito importante. Ela faz o nexo das políticas com os movimentos, com as pessoas. Então, se você pegar a Assembleia enquanto poder estritamente legislativo, ele é débil. Mas, se pegar a Assembleia como espaço da ação política e da viabilização da ação política da população em relação ao Estado e o nexo dela com as ações nacionais, a Assembleia, ela soube descobrir, e a população, mais do que a própria Assembleia cobrando, soube descobrir a Assembleia como não só o poder legislativo, no que ele é bastante débil pela debilidade que existe da legislação no âmbito da federação para os Estados, mas um espaço fundamental na construção, na resistência, nas lutas e nesse elo entre o Estado, a Câmara Federal, aqui. Então, eu cumprimento a vocês, o Zé Linn, o Rogério, o André, por essa mobilização aqui. E falo isso muito à vontade, porque eu vim de uma área profissional de mobilização, de sindicato, fui eleito a primeira vez, 90 e tantos por cento por sindicato, fui presidente de sindicato, mas eu acabei virando técnico de orçamento, de finanças, de tributação. É preciso ter também uma visão de esquerda nas áreas técnicas, vocês sabem disso. Mas eu fico super realizado quando eu vejo essa mobilização promovida pelos meus companheiros aqui, que tem uma ação sindical, o Zé Linn do Sintrocel, muito mais efetiva. E eu, pela minha função, já está na hora ali, 15h32, lá é 15h30, está ali a Débora já me dando sinal que está na hora. E deixar um cumprimento para vocês, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, deputado estadual Virgílio Guimarães, agradeço a todos. Depois de ouvido todos os deputados estaduais e federal, nós vamos agora passar a ouvir os convidados para poder fazer as suas explanações e também, posteriormente, ouvir alguns outros participantes aqui dessa audiência pública. Então, passo a palavra ao doutor Diego de Oliveira Silva, defensor público federal, chefe da Defensoria Pública da União de Minas Gerais, para as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite do deputado Selim. Esses encontros são muito importantes para que a gente possa alinhar as formas de cada um de nós atuar perante esse projeto de desmonte de direitos sociais. Porque, na verdade, a gente não está lutando contra um ato específico ou contra o desmonte de algum sistema específico. Nós estamos lutando contra o desmonte dos direitos sociais, contra uma afronta aos direitos sociais. Para se ter uma ideia, como isso é um projeto, a Defensoria Pública da União, para quem ainda não conhece, é a instituição responsável por prestar orientação jurídica às pessoas que não têm condição de contratar um advogado particular no âmbito da Justiça Federal. Ou seja, as questões referentes à Previdência, como são contra o INSS, se a pessoa tiver alguma discussão jurídica a ser travada contra o INSS, essa discussão deve e pode ser feita pela Defensoria Pública da União. E foi aprovada a Emenda Constitucional nº 80, determinando que a Defensoria Pública da União estivesse presente em todos os lugares onde estivesse presente Justiça Federal no Brasil inteiro. Para se ter uma ideia, a Defensoria Pública da União está presente em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Valadares, Uberlândia e Montes Claros. Cinco lugares, cinco cidades, sendo que nós temos 22 subsessões judiciárias em Minas Gerais. Ou seja, a grande maioria da população que deveria ter a prestação e orientação jurídica da Defensoria Pública da União não tem qualquer acesso ao nosso trabalho. Isso indica que nós temos um projeto de desmonte de direitos sociais, porque a Defensoria Pública da União deveria orientar esses casos que o deputado André Quintão falou, que o deputado Rogério Corrêa falou, que as pessoas não têm sequer conhecimento do direito, do direito a receber um benefício assistencial ou de benefícios previdenciários. A Defensoria Pública da União não está ali para prestar sequer uma orientação inicial a respeito disso. Ou seja, nós temos um projeto de desmonte de direitos sociais. Nós sabemos que desde... Não tem outro nome para dar, desde o golpe, nós começamos a ter um ataque aos direitos trabalhistas, as pessoas passam a ir para a informalidade, na informalidade as pessoas não contribuem, não contribuem para a Previdência. Se elas não contribuem para a Previdência, no momento em que elas ficam doentes, não ficam possibilitadas de trabalhar, elas deveriam recorrer à Previdência. Não tem Previdência porque não contribuíram. E aí, se não contribuíram, não têm acesso à Previdência, elas deveriam ir procurar assistência social. Acontece que a assistência social também está sendo alvo desses ataques aos direitos sociais. Ou seja, nós temos um projeto de desmonte. Esse projeto de desmonte é muito mais amplo do que a gente imaginou que fosse possível no princípio disso tudo. E é um projeto que está caminhando a passos largos. E, normalmente, o que acontece no âmbito das agências da Previdência Social é que os assistentes sociais encaminham as pessoas para a Defensoria Pública. Então, a pessoa não teve acesso a um benefício, o assistente social encaminha ela para a Defensoria Pública da União e diz olha, essa discussão deve ser travada judicialmente, procure a Defensoria Pública da União. Acontece que, na grande parte das cidades de Minas Gerais, esse encaminhamento já não pode ser feito porque nem existe Defensoria Pública da União. E, agora, sem a presença do assistente social nas agências do INSS, sequer onde tem Defensoria Pública da União as pessoas vão ter ciência de que há um serviço a ser prestado. Ou seja, todo esse projeto que parecia antes um projeto razoavelmente velado, esse projeto de acabar com o direito trabalhista, acabar com o direito previdenciário, acabar com o direito assistencial, a medida provisória 905 deixa isso bem claro, porque já traz no texto dela o desmonte de tudo junto. Eu destaquei alguns aspectos aqui que parecem mais radicais disso tudo. Compensação da jornada por acordo individual tácito. Isso é uma coisa tão absurda. O acordo individual já seria absurdo se fosse escrito, mas é um acordo individual tácito. Ou seja, se o trabalhador reclamar, acabou, é rua. Sem direito a nada. E, se não reclama, ele assumiu um acordo individual tácito. Ou seja, compensação de jornada por acordo individual tácito. Além disso, desoneração de contribuição previdenciária. Ou seja, isso deixa bem claro esse projeto de desmonte. Está exonerado... Passamos a informalidade. Está exonerado o patrão de contribuir para a previdência. Não tem contribuição para a previdência. A pessoa não tem acesso ao serviço de previdência. Não tem acesso ao serviço de previdência. Deveria ter acesso à assistência social. Não tem acesso à assistência social, porque também acabou. Então, na última reunião, nós tivemos alguns encaminhamentos que foram feitos para a Defensoria Pública. Eu falei que a gente estava participando do núcleo de desjudicialização. Que eu, inclusive, falei da outra vez que eu não acredito muito nessa coisa de desjudicializar. Apesar de não acreditar muito no judiciário, também a conciliação fora do judiciário parece uma coisa meio sem efetividade. Mas, como nós encaminhamos ao núcleo desse núcleo de desjudicialização algumas questões que não foram resolvidas, nós já encaminhamos também ao judiciário. Por exemplo, a demora nas respostas dos pedidos administrativos. Nós sabemos que, no início do ano, já veio a medida provisória, se não me engano, 706, que já foi convertida em lei para fazer uma revisão prévia dos benefícios ativos para depois fazer a análise dos benefícios, dos requerimentos novos. A demora de seis meses tem sido comum. Então, como nós não conseguimos resolver isso nesse núcleo de desjudicialização, nós já judicializamos isso. A DPU, no Rio de Janeiro, a juizou a ação coletiva para discutir essa questão da demora. Enquanto é que nós sabemos também que não se trata de má vontade dos servidores, na grande maioria dos casos, fazer a análise desses requerimentos. É que é uma imposição legal de que se analise primeiro os benefícios ativos. Essa análise dos benefícios ativos tem sido, é correspondido, na maioria das vezes, em retirada de direitos há muito tempo garantidos, e a Defensoria Pública da União tem sido atolada de trabalho pela necessidade de fazer revisão judicial desses cortes de benefícios. Nós temos recebido situações de causar espanto de pessoas que estavam há 10 anos recebendo benefícios previdenciários por invalidez. Eu tive alguns casos recentes de pessoas que eram cuidadoras de idosos, babá, etc., que têm esquizofrenia paranóide e o benefício foi cortado. E aí dá vontade de perguntar para o perito se ele colocaria para cuidar da mãe, do pai, do filho dele, uma pessoa com esquizofrenia paranóide, aposentada há 10 anos, se ele colocaria, se ele confiaria nessa pessoa para cuidar do pai ou da mãe. São casos recorrentes na DPU depois dessa imposição de revisão dos benefícios. E aí a gente percebe, então, que não se trata de processos isolados, mas de um projeto de desmonte, porque esse desmonte perpassa pelo trabalho, pela previdência, pela assistência, e perpassa também pela Defensoria Pública da União, que é quem deveria fazer o acompanhamento dessas pessoas no âmbito jurídico, judicial ou extrajudicial. Quanto ao sistema do meu INSS, eu falei da outra vez, eu continuo dizendo, o problema não é só de acesso, deputado, à internet, porque o sistema meu INSS é tão complicado que, às vezes, é difícil para o defensor atuar. Então, nós pedimos da outra vez que o INSS liberasse para a gente o acesso, para a gente poder orientar os nossos assistidos a respeito desse acesso ao sistema. Nós conseguimos, vou agradecer, inclusive, o deputado Celinho pelo encaminhamento, não abriram o sistema para a gente, não, mas deram uma possibilidade de a gente encaminhar a pessoa para uma agência e ter a resposta imediata das telas que a gente precisa. Então, já é um caminho, a gente continua negociando o acesso ao sistema. O problema, então, não é só que as pessoas não têm acesso à internet, porque, ainda que tenham acesso à internet, a maioria delas não consegue mexer no sistema. Então, se a pessoa nem consegue mexer no sistema, ela não consegue nem fazer o requerimento administrativo do benefício. Ou seja, a gente vai cortando as etapas dos pedidos e impedindo que a pessoa tenha acesso aos direitos. Então, nós fizemos esse encaminhamento lá do pedido de acesso, que ainda não conseguimos. Fizemos o pedido de acesso ao Totem, que normalmente as pessoas... O INSS deixa lá a agência, na agência, sem acompanhamento, mas deixa o Totem, como se a pessoa pudesse ter acesso ao requerimento pelo Totem. Mas as pessoas não sabem mexer no Totem. Elas precisam que o assistente social as ajude a mexer naquele sistema. Bom, então, esses encaminhamentos estão sendo feitos pela Defensoria Pública da União dentro das nossas limitações. Nós estamos encaminhando ao núcleo de desjudicialização acesso ao Totem, a questão dos assistentes sociais, a questão de acesso ao sistema, mas é importante a nossa participação aqui para que a gente encontre soluções conjuntas que a Defensoria Pública da União possa contribuir como ferramenta de, pelo menos, emperrar um pouco esse retrocesso jurídico. E a gente está à disposição para ouvir as sugestões que a Defensoria Pública da União está empenhada também nisso, apesar das limitações impostas por esse projeto de desmonte que também impactam na Defensoria Pública da União. Mas nós estamos abertos para ouvir todas as sugestões e tentar, na medida do possível, dar encaminhamento administrativo ou judicial para tudo que a gente puder ouvir e tentar. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Diego. Agradecê-lo pela sua manifestação. Como bem disse o doutor Diego, esse é o maior retrocesso que nós estamos assistindo e que só visa mesmo prejudicar trabalhador, trabalhadoras, pessoas que vivem na vulnerabilidade, as pessoas pobres. E isso é forma de prestigiar, com todas as medidas provisórias, com todas as reformas propostas pelo governo até agora, é uma forma de priorizar a elite financeira, priorizar o setor patronal, mas a sociedade, o serviço social, para eles não tem nenhum tipo de valor. E dentro dessa ponderação, dessas considerações feitas do doutor Diego, eu quero aqui parabenizar toda a direção do Sindesprev, na pessoa aqui presente também da Cleusa Faustino, que é diretora, e a Eni, também aposentada, que faz parte do Sindesprev, pela belíssima mobilização, onde estamos aqui diante de manifestações contra a extinção do serviço social da Previdência, pedindo para que a derrubada da MP905, que extingue o serviço das agências, e pedindo, sim, de forma muito clara, pelo direito de acesso dos segurados às agências do INSS. Porque, com medidas dessas, não terá mais servidor público, não vai ter mais assistente social, não vai ter mais atendimento presencial. Quem quiser buscar benefício da Previdência, vai ter que acessar pela internet. E, como já colocou o deputado Rogério Correia, o deputado André Quintão, nós temos uma parcela muito grande da sociedade que não tem condições de acessar esse serviço pela internet e vai ficar na mão de advogados, contabilidades, e trazendo ônus, custos e prejuízo para essa parcela da sociedade. Quero aqui convidar para fazer uso da sua palavra, a Angelita Rangel Ferreira, coordenadora do Grupo de Trabalho do INSS, do CRES. Antes da Angelita poder fazer as suas ponderações, eu quero aqui registrar a presença das assistentes sociais presentes nessa audiência pública. Da Fabiane Fernandes, da Ilka dos Anjos, da Fátima Oliveira, da Felícia, da Paulina, da Simone e da Maria Cristina. Assistentes sociais presentes aqui para poder juntos fazermos coro contra essa medida provisória danosa, criminosa, prejudicial a todo o nosso povo brasileiro. com a palavra, Angelita Rangel. Boa tarde a todos e todas. E boa tarde, deputado André Quintão, Rogério Correia, Celinho Centrocel. E falando das... Tem mais colegas assistentes sociais aqui, deputado Celinho. Nayara, Gustavo, Denise e dentre outras também que estão aqui. Como vocês já falaram, essa medida provisória, na verdade, ela promove uma ampliação da reforma trabalhista, como o deputado já colocou, e da reforma da Previdência, além de tratar também de outras questões como desregulamentação de profissões, como a do jornalismo, por exemplo. Eu estou falando aqui hoje em nome do CRES, do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, CRES, sexta região, e especificamente do grupo de trabalho que a gente tem no interior do CRES para tratar da questão do serviço social nas agências dentro do INSS. Aí eu trouxe algumas considerações aqui que eu vou estar para me acompanhar. Muitas delas já foram tratadas aqui. Eu fico assim, que bom que o nosso parlamento aqui, nossos representantes já estão por dentro de todos os retrocessos que essa medida provisória 905 traz. Então, eu vou me deter especificamente na questão do serviço social. E muitos elementos que eu trago, vocês já até pontuaram aí, inclusive, alguns dados. O que faz, então, na verdade, o serviço social na Previdência Social? Ele presta orientações, eu vou tratando disso ao longo, mas especificamente no que diz respeito à medida provisória, ele faz, presta atendimento presencial à população. E a gente vai ver que população é essa que é atendida pelo serviço social, e o atendimento no sentido de garantir o acesso a direitos previdenciários, assistencial e demais direitos, na medida que a gente presta encaminhamentos da população que nós atendemos para outras políticas públicas. Então, eu coloquei que o serviço social é um direito da trabalhadora e do trabalhador para auxiliar na garantia dos demais direitos, nesse sentido, e é um serviço ofertado, até então, um serviço ofertado gratuitamente pelo INSS, através do serviço social. E quando a medida provisória revoga a linha B do inciso 3, da lei 8.203, de 91, 8.213, enquanto o serviço previdenciário do regime geral, significa o quê? Não está... Estava tratando aqui com o doutor Diego no início, ele não tira o serviço social de dentro das agências, não tira o assistente social de dentro da agência, mas vem fragilizando o serviço e provocando um desmonte interno no serviço. Então, ele vai eliminar o serviço social enquanto um serviço prestado do regime geral, porque, na ideia central, a gente fala de desviar a gente de função, nos desviar de função dentro do INSS. E é importante a gente pontuar que esse ano de 2019, o serviço social na Previdência completou 75 anos de existência. 75 anos o serviço social fazendo história dentro das agências do INSS, trabalhando aí na garantia e no auxílio, na garantia de direitos para essa população, na emissão de pareceres sociais para também a garantia de direitos. e a gente presta esse atendimento tanto em ações individuais, interno, dentro da instituição, quanto também atendimentos coletivos feitos dentro das agências da Previdência Social ou fora dela, em conjunto com ações que a gente chama de rede sócio-assistencial, em parceria com instituições públicas ou privadas externas ao INSS. E são 75 anos do serviço social elaborando projetos para atender a demanda local nas APS daquela área de jurisdição das agências da Previdência Social, no sentido de auxiliar na garantia dos direitos. E desde 2009, que o serviço social, junto com a perícia médica, a gente trabalha no processo de avaliação da pessoa com deficiência para acesso ao BPC, que é uma atividade privativa do assistente social. E, em 2013, a gente atua também na aposentadoria da pessoa com deficiência para... avaliação da pessoa com deficiência para acesso à aposentadoria, pela Lei Complementar 142, de 2013, que é uma atividade também privativa do assistente social. que é a gente tentando atender a lei brasileira de inclusão, que foi inserida nessa questão. Em Minas Gerais, deputado André, Rogério Correia e Celinho, nós somos 185 assistentes sociais. Aquilo que ele colocou em nível nacional, somos quase 1.600 profissionais, mas em Minas, nós somos 185 espalhados nas agências da Previdência Social e que executamos serviços, tanto nas agências quanto nas gerências executivas. E aí, o deputado André Quintão trouxe um número falando de praticamente um milhão de atendimento de pessoas que a gente faz no ano. Em 2016, nós atingimos 1.296.622 pessoas atendida pelo serviço social, ou seja, quase 1 milhão e 300 mil pessoas. Em 2017, com a partir de diversas medidas sendo adotadas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, até então, protagonizada pela Perícia Médica do NSS, nós tivemos algumas medidas que nos impedia de fazer atividades externas, dificultava, pelo menos, e, em muitos lugares, impedir a realização desse trabalho. E isso culminou na redução dos nossos atendimentos. Então, a gente teve uma redução em 2017 de 32%, que a gente já começou a perceber o desmonte interno pela instituição do próprio serviço, protagonizado por atores, também servidores públicos. na região sudeste, em 2016, foram 439.252 atendimentos. E, em 2017, nós tivemos a redução de 26%, chegando em um contingente de 325.837 pessoas atendidas. E aí, o que eu falei, a gente faz avaliação social da pessoa com deficiência, em 2017, foram 38.549, avaliação da lei complementar 715, parecer social 793, e a socialização de informações sociais, que é esse atendimento que eu vou tratar aqui, que é o que a medida provisória vem tentar extinguir, vem tentar acabar, foram 50.350 atendimentos. isso aí que tem um... Vocês podem pensar assim, nossa, mas é pouco, em termos de Minas. Que esses dados eu estou trazendo em termos de Minas Gerais. Mas aí eu trago um outro dado, que são 75% dos profissionais em Minas Gerais, além desse contingente de atendimento, presta também atendimento de reabilitação profissional, trabalham na saúde e qualidade de vida, nas sessões de operacional de gestão de pessoas, que seria o RH do INSS, e no programa de educação previdenciária. Ou seja, além do desvio de função, que a gente considera, tem-se também o acúmulo de atividades. Eu penso que a gente tem que registrar isso, porque não é só o atendimento do serviço social. O serviço social presta também atendimento do serviço de reabilitação profissional e outros setores dentro do INSS, que é o assistente social que presta esse serviço também. E aí eu trago que tem anos, na verdade, que o INSS vive uma escassez crônica, uma escassez de servidores. Então, é só entre o ano de 2018 e esse ano de 2019, nós tivemos praticamente 20 mil servidores afastados da instituição. Ou afastados por aposentadoria, a imensa maioria, ou por falecimento, ou porque foi distribuído para outro órgão, ou por remoção. E aí nós temos também um contingente de quase 4 mil servidores recebendo a bono permanência. Ou seja, pode se aposentar a qualquer momento. dentro de dois anos, vamos dizer assim, um contingente de praticamente 25 mil servidores fora da instituição, sem que tenha havido qualquer concurso público, sem que tenha havido uma reposição. Então, não teve essa reposição de servidores. E aí, que vocês trataram também, e o doutor Diego também tratou, a questão da contrarreforma da previdência, que estimula o aumento dessa busca pelo serviço, pelo INSS, em especial pelo serviço social. Então, há uma demanda no momento que o INSS implanta o que chama de transformação digital do INSS, que é um projeto de transformação digital. no momento que há uma elevação da demanda em função da contrarreforma da previdência, nós assistimos à expulsão do público da previdência em função da ausência de condições de acessar os meios digitais, com essa dificuldade de acesso aos meios digitais. E aí, quando o segurado, quando o trabalhador busca as agências, eles são orientados a procurar pela internet, ou falar, você vai procurar uma lan house, e o nosso público não sabe nem do que o servidor está falando com ele. O que é isso? Então, hoje, no INSS, são basicamente dois serviços que chamamos de serviços agendáveis, porque todos os requerimentos são feitos de forma digital, então, o agendamento hoje é basicamente para o serviço de cumprimento de exigência, que é quando a pessoa vai apresentar a documentação original naquele requerimento de benefício que fez, e a outra atividade é de socialização de informações sociais, que é a atividade feita pelo assistente social do INSS, feita pelo serviço social. E a medida provisória, então, ela vem prejudicar e tentar excluir exatamente esse serviço de socialização de informações, conforme eu coloquei aqui. Então, a gente vê, com essa exclusão, na verdade, a imposição de uma dificuldade muito maior para acesso aos benefícios da previdência social. E por que, eu coloco assim, por que essa medida provisória, então, ataca, ela vem atacar bem o serviço social, ampliando aí a reforma da previdência contra a reforma, na verdade, que acabou de ser aprovada. Na tentativa, então, de impedir o atendimento da população, eu coloquei, que é o que ele trouxe, porque pretendem desviar os assistentes sociais de função, fazer com que a gente execute atividades técnicas e administrativas, atividades realizadas dentro das agências por técnicos ou por analistas de formação geral, não específica, porque eles pretendem criar o que chama de SEABs, que são centrais de atendimento para análise de benefício, e nessa redução de quadro de servidores, querem utilizar a mão de obra do serviço social para realizar essas atividades, inclusive, parece-me que foi na semana passada, foi sexta-feira da semana passada, uma semana, eles chegaram a editar uma portaria número dois, que defende que os gestores deverão adotar ações para redução do atendimento presencial na sua unidade, com vistas ao aumento da força de trabalho dedicada à análise de benefício, ou seja, essa portaria, embora ela tenha sido revogada pouco tempo depois, ela vem explicitamente tratar que os gestores, que os gerentes das agências, que os gerentes executivos, que eles têm que adotar algumas medidas dentro dessas agências e das gerências para reduzir o percentual de atendimento da população. Então, a gente vê que o desmonte, ele está vindo, na verdade, de forma interna. corre-se com isso o risco de um mesmo profissional. Então, se a gente está indo para a análise, corre-se o risco de um mesmo profissional, doutor Diego, fazer o protocolo, a análise desse benefício, a análise administrativa desse benefício, porque Goiães, por exemplo, só tem eu enquanto assistente social, e fazer, emitir o parecer social desse mesmo benefício, fazer a avaliação social da pessoa no mesmo benefício, e fazer todo o trabalho, desde o protocolo até a conclusão final, então, o mesmo profissional. Na nossa concepção, na concepção do Conselho do CRES, Regional de Serviço Social, há aí um todo impedimento ético, de você fazer todo o processo, e esse processo de análise diz respeito à confrontação de dados, à verificação de veracidade das informações prestadas para a pessoa, então, há todo um acesso às informações que a gente vai estar vasculhando a vida da pessoa, e ao mesmo tempo, você fazer um processo de avaliação para tentar garantir um direito, ao mesmo tempo que você vai analisar, buscar provas de se a pessoa está dentro do critério ou não, você vai estar tentando garantir um direito. Então, é muito contraditório isso, na verdade. nessa tentativa de redução da força de trabalho para dedicação exclusiva à questão de análise, já tem chegado para a gente no CRES algumas denúncias de, só com a edição da medida provisória, alguns gerentes executivos, gerentes de APS, já estão colocando alguns servidores para fazer atividade de análise exclusivamente. Então, já tirou, já tirou alguns trabalhadores, alguns assistentes sociais do serviço social e colocou para análise de benefício ou para o que a gente chama de manutenção de benefício. O que é isso? São atividades feitas pelos técnicos meramente administrativos. Então, algumas gerências com a medida provisória já adotou essas medidas. E aí, outra questão, inclusive, o conjunto, o CFS CRES, já soltou uma nota técnica do ano de, agora, em 2019, em março, e um parecer no final do ano, falando da questão da incompatibilidade de exercer, de fazer essas análises administrativas com relação à atividade incompatível com o serviço social. Então, ao mesmo tempo que é ilegal, é antiético. E a gente tem esse respaldo na nota técnica e no parecer do CFS. E, além disso, eu trago uma outra questão que diz respeito ao concurso, o edital do concurso que nos absorveu. Porque, dentre as atividades específicas que traz o concurso, ele fala aqui que é que nós temos que exercer, fala aqui, executar de conformidade com sua área de formação as demais atividades de competência do NSS. Além da atividade específica, nós vamos exercer outras atividades demandadas pelo NSS desde que essas sejam de conformidade com a nossa área de formação. Então, a instituição ignora completamente isso aqui. falando que, como nós somos analistas do seguro social, ignora a questão analista com formação em serviço social. Fica apenas analista de uma forma geral, ignorando o que no nosso edital, inclusive, traz essa questão de conformidade com a área de formação. Ou seja, a relação contratual estabelecida entre o nosso empregador, no caso, a União, e nós, a gente vê que elas estão sendo desconsideradas, não estão sendo respeitadas. Ou seja, porque a instituição unilateralmente está mudando esse contrato, vamos dizer assim, mudando os termos desse acordo. Então, nós vimos uma contradição ética e ilegal que não tem valor e não importa para a instituição, porque o que ela quer, na verdade, é utilizar a nossa mão de obra especializada para repor um quadro de servidores ao invés de fazer o concurso público e suprir a ausência desses servidores. Outra questão que eu considero importante de tratar é as alterações ocorridas dentro desse projeto de transformação digital do INSS, que diz respeito à criação de metas de produtividade dentro do, não só para os assistentes sociais, mas para todos os servidores da instituição, da autarquia. E essas metas de produtividade estão vinculadas à avaliação de desempenho, podendo ter um impacto na remuneração do servidor. Então, no intuito de cumprir essas metas, que são metas elevadas, inclusive, as nossas instituições representativas estão tentando reduzir essas metas, o servidor obriga, meio que obriga o servidor a fazer uma atividade aligerada, de forma, induzindo, acabando induzindo ao erro. E esse erro tem feito com que aumente a nossa demanda de trabalho nesse momento, porque as pessoas não têm outro trabalhador que vai orientar, porque muitas vezes elas não sabem o motivo do indeferimento do benefício. Então, quem que eles procuram no INSS para esclarecer sobre o motivo do indeferimento, pelo menos, é o serviço social através do serviço de socialização de informações, ou seja, é exatamente o serviço que a instituição, que a medida provisória está impedindo que a gente realize. Então, somos nós, os trabalhadores, que fazemos isso. Então, aí aquilo que o deputado André Quintão colocou, que quem são as pessoas que nós atendemos no INSS, prioritariamente pessoas idosas e pessoas com deficiência, que não têm acesso aos meios digitais, que o doutor Diego pontuou aqui muito bem. Não é só não ter acesso, além do não acesso é a dificuldade de uso, e que a gente está lá para auxiliá-los nessa questão também. E aí, lembrando que o público da Previdência como um todo é um público da população mais subalternizada. Para acesso ao benefício de prestação continuada, por exemplo, a gente está falando de um público cuja renda per capita é menor que um quarto do salário mínimo. E tem um levantamento que a gente fez que 64% da população atendida pelo INSS recebe um salário mínimo. e 85% até dois salários mínimos. Então, a gente está falando de uma população de baixa renda com dificuldade de acesso aos meios digitais e de, não só de manuseio, mas de ter acesso a essas tecnologias. E aí, o que acontece com isso? Abre espaço para a ação de intermediários, que é uma questão importante que eu queria colocar, porque, ao mesmo tempo que a instituição, até então, a gente vinha combatendo a ação de intermediários no INSS porque é um serviço público, é um serviço gratuito, nesse momento está havendo um estímulo através de acordos de cooperação técnica, que eu acho que seria o motivo de uma outra audiência pública, na verdade, está tendo esse estímulo à busca por intermediários, que são um terceiro que vai cobrar para a execução do serviço, execução, para criar uma senha de acesso aos canais remotos, o aplicativo, ao meu INSS, como é chamado. Então, a gente fala de uma população com dificuldade de acesso, com dificuldade de renda, mas que agora está tendo que custear esse serviço que até então é ofertado gratuitamente. Então, eu coloquei, o serviço social é um direito do trabalhador que, através dele, vai acessar outros direitos. Prestamos informações para a população através de atendimentos individuais, atendimentos coletivos, dentro e fora das agências do INSS, através de palestras, encontros, seminários, dentre outras atividades, que pode ser organizada tanto por nós, quanto pela rede sócio-assistencial, que são os parceiros até para onde a gente encaminha essa população quando a gente percebe um outro direito que não é ofertado dentro do INSS. Então, por isso que eu venho ratificar a presença fundamental do serviço social no INSS, sobretudo num contexto de dificuldade que a população tem de acesso aos meios digitais. Então, eu penso que nós temos duas opções, na verdade. uma é a gente adequar as solicitações da instituição, fazendo o que ela determina, e o outro é resistir. Entretanto, não dá para a gente resistir sozinho, eu acho que isso é importante a gente pontuar. Não dá para resistir um conjunto de cinco, dez assistentes sociais num contingente de Minas, de 185, e de Brasil, de praticamente 1.600 assistentes sociais. Então, por isso que a gente depende, na verdade, de apoio dos colegas e das colegas, dos órgãos de defesa da categoria, de defesa do serviço público, de defesa da população, de defesa dos direitos e do parlamento. E nós temos incidido no parlamento ao doutor, desculpa, o deputado Rogério Correia, que perguntou como que a gente estava fazendo com relação a isso. Inclusive, os três aqui já gravaram um vídeo para a gente, deputado André, deputado Rogério Correia, fui eu que solicitei, e as meninas de Patinga, da região do Vale do Aço, entrou em contato com o deputado Celino Centroceu. Então, a gente agradece, e nós temos tentado também, agora, nesse momento, através do grupo de trabalho do CRES, articulação com os deputados que estão fazendo parte da comissão mista. Porque a gente entende que a gente não pode, embora seja muito mais fácil para a gente esse contato com os deputados da esquerda, a gente precisa também, nesse momento, incidir sobre os deputados, todas as... em especial. Exatamente. em especial. E a gente tem feito isso, a gente tem mandado, tanto através do CRES, quanto os outros órgãos e instituições, a gente tem tentado reuniões com esses deputados. Aí, então, convido, na verdade, a todos vocês aqui, doutor Diego, deputado André Quintão, deputado Rogério Correia, deputado Celinho, a incidir também para a gente, junto com os outros deputados, para a gente conseguir não só... Porque para nós, na verdade, não importa somente a não extinção do serviço social por conta de tudo isso que já foi tratado aqui. Porque a medida provisória, na verdade, ela é um desfacelamento de tudo. Então, não dá para a gente pensar assim, entre uma coisa e outra, o que a gente vai escolher? Na verdade, o ideal é a extinção, que ela nem vigore, na verdade, que ela seja, nem seja votada. Aí, então, eu convido a todos vocês para juntarmos para a gente nessa luta, porque o atendimento presencial no NSS, que é isso que está sendo colocado em xeque, feito pelos assistentes sociais, é um meio legítimo da população garantir outros direitos. E é uma mediação necessária para auxiliar na garantia dos direitos previdenciários, assistenciais e demais direitos da população. Aí eu vou concluir aqui, na verdade, com uma frase de Asata Sakur, que está no calendário, não sei se vocês chegaram a ver, um calendário latino-americano, que reúne todas as bandeiras de lutas do ano 2019. Está muito lindo assim o calendário. E ela fala o seguinte, ela fala em espanhol, mas eu não vou aqui gastar meu espanhol. Ela fala o seguinte, ninguém no mundo, ninguém na história conseguiu sua liberdade apelando para a boa vontade de seus opressores. Então, companheiros e companheiras, seguimos aí na luta. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Angelita, com muito conhecimento, com muita capacidade, fez uma defesa muito grande pela extinção, pela não votação dessa MP905, justificando didaticamente, tecnicamente, toda a razão dessa mobilização, dessa audiência pública. Eu que agradeço os dois convidados com as suas intervenções. Nós temos dois inscritos que participam dessa audiência, a Creuza Faustino, que é do Sindespreve, e também a Ilka Limeira, que é assistente social, para fazê-los da palavra. Nós temos alguns requerimentos. Eu vou transferir a presidência dos trabalhos dessa audiência pública para o deputado André Quintão, em razão de impedimento de eu não poder continuar até o final. Mas, com certeza, eu quero dizer a todas as assistentes sociais aqui presentes, na pessoa aqui da Angelita, que o nosso mandato, eu acho que nós estaremos, Angelita, comprometidos com vocês de mobilizar os 53 deputados federais, os senadores, para que a gente, de Minas Gerais, para que possam fazer o mesmo coro que nós estamos fazendo contra a SMP 905. Não só razão pela assistente social, mas pela carteira verde e amarela. Também, quero também, se vocês puderem receber, e eu tenho certeza que o André já tem isto, porque o André é da área da assistência social, mas, se puder ajudar, o nosso mandato também, o nosso gabinete, mobilizar a 180 assistentes sociais de Minas, para que faça o apelo a todos esses senadores de Minas, a todos esses deputados federais, votando contra, e que isso também possa vir uma ação de todo o nosso Brasil, de todos os outros estados. Então, passo a presidência ao deputado André Quintão. Está ótimo. Bem, gente, então, vamos dando sequência, parabenizando também a Angelita. Essa semana, a gente teve um ato aqui contra a PEC, 108, Conselhos na Praça. E a sua fala, Angelita, mostra que a defesa dos conselhos não é simplesmente uma defesa de categoria. Quando o conselho defende o exercício profissional, o espaço profissional, a qualidade, a valorização, a repercussão é diretamente no cidadão. Então, a extinção dos conselhos também não é uma medida burocrática, é uma medida de desarticulação de categorias profissionais, principalmente aquelas que têm um nível de formação como a nossa categoria, o assistente social tem, nosso projeto ético-político, então, tem uma direção societária. Então, acho isso, sua fala foi muito importante nesse sentido. Eu vou passar para a Creuza, para se manifestar também, depois a Ilka. Boa tarde aos deputados, deputado Celinho, o deputado Rogério Correia e também o deputado André, que muito tem contribuído para a mobilização do serviço social e eu queria sugerir que também o Gustavo, em nome da Comissão Nacional do Serviço Social da Fenaspes, pudesse também se manifestar. Queria dizer que esse movimento, ele já anda há uma década, não é, Angelita? E no último período, e eu queria chamar a atenção para isso, o serviço social é a bola da vez, vamos assim dizer, mas todo o serviço público está sendo atacado, a saúde, a previdência, a educação, e aí, igual a Angelita falou, agora na última fala dela, a gente sozinho não vai a lugar nenhum, tem que ter os 194, sim, profissionais do serviço social do Estado de Minas Gerais, tem que ter os 1.600 em nível de Brasil, tem que ter todos os servidores públicos, seja da previdência, seja da saúde, seja da educação, se a gente analisar, o governo do Estado tem entregue os hospitais na mão das organizações sociais, que é uma forma acelerada de privatização da saúde. Tem uma mudança, inclusive, no orçamento para a atenção primária do Sistema Único de Saúde. Então, assim, tem uma série de modificações que caminha aceleradamente para a privatização e desmonte do serviço público que a gente precisa ampliar a nossa mobilização e o nosso poder de convencimento, inclusive, para a população. Nós, no Sintespreve, desde 2014, a gente vem no processo de conscientização da sociedade, da população e dos segurados em relação ao serviço público. atualmente, a gente percebe e a gente sabe que existe muito uma propaganda do atual governo federal de ódio, do ódio que instalou na consciência humana e, quando a gente vai falar do serviço público para a sociedade, aqui nós estamos com tantos militantes, inclusive o serviço social tem o acesso mais direto à população, a gente percebe que as pessoas não acreditam no que a gente está dizendo. Então, a gente tem que ser mais didático e mais além, eu não sei de que forma, qual é a palavrinha mágica que nós vamos utilizar para trazer a população para o nosso lado, para ela saber que essas pessoas que estão aqui, inclusive os parlamentares, estão brigando e lutando por um direito previdenciário desses milhões de cidadãos e cidadãs pelo país afora que necessita dos benefícios previdenciários. A gente tem os números aqui, são mais de 700 bilhões, talvez seja a maior fonte de renda da América Latina de distribuição de renda, Vários municípios se sustentam, inclusive com esses recursos, por conta do desemprego, por conta da inflação que sobe diuturnamente, a gente nem percebe. Então, assim, a gente precisa sair, talvez, dos nossos, dos nossos umbigos ou dos nossos afagos pessoais e ir para uma ação mais conjunta. Essas audiências públicas, a gente tem trabalhado em nível de Brasil, o CRES, o CFES, dos Estados e a Federação Nacional tem feito esse trabalho. Em Brasília, a Comissão Nacional e o Gustavo vai falar aqui, a gente tem feito esse trabalho junto aos parlamentares federais e também aos senadores. Então, assim, a gente tem trabalhado no sentido de preservar o serviço social, sim, mas no sentido do fortalecimento do maior patrimônio do povo brasileiro, que é a Previdência Social, que são os benefícios, que são as aposentadorias, que hoje corre grande risco de ser entregue ao mercado privado. Então, é esse apelo que a gente faz. Agradeço imensamente todo o apoio. A semana passada a gente esteve aqui nos gabinetes, tivemos retorno do deputado, tivemos retorno do deputado Celinho e tivemos retorno também da deputada Andréia, do PSOL. Mas eu acho que a gente precisa talvez fazer uma campanha maior com os deputados de esquerda, que é o que a gente tem mais acesso, quem sabe, para sensibilizar alguns que estão no centro para encampar essa luta junto conosco enquanto há tempo, porque daqui a pouco, do jeito que a forma vem acelerada do caminho de entregue ao patrimônio do povo brasileiro ao mercado privado, talvez a gente não tenha tempo e pernas e fôlego para poder conseguir travar aí essa política de privatização. de forma que o ministro Paulo Guedes colocou que previdência é para quem pode e não patrimônio do povo brasileiro. Então, é necessário que a gente una as nossas forças, o pouco ainda de capacidade que a gente tem ainda de fala com o apoio dos parlamentares para poder sensibilizar o povo brasileiro. O país vive um momento de muita como é que fala? Muita inconsistência, muita é muito fragilizado politicamente na questão da atenção para o povo brasileiro das políticas sociais. Então, acho que a gente precisa chamar o nosso povo para ocupar as ruas e reverter o processo que está em curso. Muito obrigado, viu, Creuze, parabéns pela visão, pela luta. Essa luta é a luta também em defesa da seguridade social, da saúde, da previdência, assistência. É um patrimônio da Constituição de 88 conquistado pelo povo nas ruas, pelas emendas populares, pelos movimentos sociais. E eu posso dar esse testemunho, talvez alguns de vocês estiveram lá na Conferência Nacional Democrática, esse assunto circulou de uma forma ou de outra e tinha muitos usuários presentes. Então, acho que o Rogério, também de maneira muito objetiva aqui, colocou a visão que é a minha também. Acho que a nossa luta tem que ser contra a medida provisória do seu conjunto, porque não adianta você ir, além da não extinção do serviço, também não adianta ter o serviço social e com medidas administrativas e ter na sede moral, sobrecarga, desvio de função, então, falta de concurso. Então, a gente tem, inclusive, agora é resistência, mas sinalizando para um avanço. Então, acho que você tem inteira razão. Com certeza, depois da Ilco, viu, Gustavo, você vai ter a palavra, lógico, você participou aqui da última, antepenúltima audiência. Então, com a palavra, a Ilca. Boa tarde a todos. Vou ser breve, até porque a Angelita já teve uma fala brilhante a respeito do serviço social do INSS. Eu sou assistente social aqui da Gerência Executiva de Belo Horizonte. Só queria ressaltar algumas questões relativas ao nosso trabalho que eu acho importantes serem colocadas. Primeiro, agradecer ao Rogério, André Quintão. A gente acompanha o trabalho de vocês já de muitos anos. Sabemos do compromisso que vocês têm com a classe trabalhadora, com a nossa demanda de serviço social, que também a gente já demandou várias vezes, já tivemos outros espaços aqui de audiência pública. Então, realmente, a gente queria, novamente, agradecer em nome de toda a equipe de serviço social de Minas Gerais. Aproveitar também para agradecer ao pessoal do Sindesprev, que, de uma forma brilhante, conseguiu abrilhantar ainda mais aqui a audiência pública com a participação em peso dos trabalhadores na defesa do serviço social. E colocar para vocês que, hoje, mais do que nunca, eu acho que o que deveria ter era um reforço do serviço social como um direito da população, no momento em que a gente vê que cada vez mais esses direitos estão sendo esvaziados. A gente deveria ter um incremento de profissionais, o número é bastante reduzido, tendo em vista a nossa demanda. Se a gente considera, por exemplo, o serviço de socialização de informações hoje, caso alguém de Belo Horizonte tente fazer um agendamento para o serviço social, muito provavelmente conseguirá uma vaga para o mês de março de 2020. ou seja, não é por falta de demanda do trabalho dos assistentes sociais. E o que a gente vê, na verdade, é uma precarização do nosso trabalho, tentando nos desviar para funções administrativas e que não dependem de uma atuação técnica e que a gente sabe que também não vai resolver o problema de servidores do INSS. A gente tem, com relação a essa questão que foi colocada da população que a gente atende, do corte de renda, mas a gente tem visto, inclusive, pessoas com escolaridade também, têm procurado serviço social justamente porque a legislação previdenciária é uma legislação complexa, não são todas as pessoas que conseguem nem se entender dentro dessa política de previdência e o assistente social é um profissional que é capacitado para poder fazer uma interpretação dessa demanda, saber o que essa pessoa tem ou não direito com relação à previdência. quando o defensor, o doutor Diego, coloca que a gente encaminha para a defensoria pública, a gente caminha no momento que não é mais possível fazer nada administrativamente, porque, enquanto houver alguma possibilidade dentro da instituição, com certeza haverá alguma intervenção do assistente social. Então, tirar isso da população é uma perda extremamente absurda para todas essas pessoas que a gente atende. E uma outra questão, também a Angelita já colocou, mas que é importante ressaltar, um trabalho nosso de anos com a população, com a rede, com os profissionais, simplesmente está sendo desmanchado. A gente vê hoje as pessoas sendo extorquidas por despachantes, eles chegam até nós na hora que você vai ver com aqueles encaminhamentos absurdos, com contratos absurdos, cobrando boa parte do que vão receber em benefício. Esses dias, eu recebi um cartãozinho que estava lá, escritório de aposentadorias. É nesse nível que a coisa tem funcionado. Então, só mesmo para ressaltar que a gente sabe que não interessa para o governo manter o serviço social justamente porque a gente está ali, para interpretar as demandas da população, para tentar ajudá-las no que é possível solucionar administrativamente, quando não houver solução, a gente vai fazer encaminhamentos para que, de fato, essas pessoas acessem os seus direitos. Mas a gente vai resistir enquanto for possível porque a gente acredita de fato na importância do nosso trabalho. Então, era isso que eu gostaria de falar. Novamente, agradecer todo o apoio de vocês e vamos continuar nos mobilizando efetivamente contra, na verdade, contra a medida provisória que a gente concorda de fato com tudo que foi colocado por vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, o reconhecimento. Passa a palavra para o Gustavo. Você é da Comissão Nacional, não é, Gustavo? Isto. Eu sou assistente social da NSS, mas também faço parte da Comissão Nacional de Assistentes Sociais da NSS, que é uma articulação de assistentes sociais em todo o Brasil, articulados dentro dos sindicatos e da Federação, da Fenaspes, na defesa das pautas sindicais, na defesa do serviço social, para estar discutindo as questões específicas do serviço social dentro do NSS, em conjunto com os demais trabalhadores e demais com os nossos outros profissionais. Eu vou ser bem breve, além de eu estar gripado, eu também cheguei atrasado, mas é importante, eu fiquei pensando, as colegas que me antecederam, a Angelita e a Ilka, já de alguma maneira já me contemplaram bastante, mas só para dizer por que eu me atrasei. Eu tive que fazer um atendimento de duas pessoas que exemplificam muito bem o que a gente está tratando aqui hoje. Um senhor que, desde 1994, estava afastado, sendo que a aposentadoria foi concedida em 1995. No processo de revisão, em 2018, perdeu o seu benefício, após isso, foi para a situação de rua. quando requeriu um novo benefício no início desse ano em Belo Horizonte, houve um erro do sistema. Esse sistema não concedeu o outro benefício, e aí ele, no desespero, procurou mais uma vez, a gente conseguiu fazer com que ele acessasse o outro benefício, e agora a gente está tentando fazer com que ele acesse aquele primeiro benefício lá de janeiro, que é direito dele receber. Aí eu mandei e-mail para a Fátima, porque a gente trabalha em rede, a gente não consegue resolver isso lá da agência de Sabará, eu trabalho em Sabará, na região metropolitana. Esse senhor não consegue nenhuma outra possibilidade, nenhum outro atendimento se não for com serviço social. Se não é com serviço social, ou talvez com a defensoria pública, e aí foi isso que a Ilka disse, a gente tenta esgotar realmente todas as possibilidades para que essas pessoas tenham acesso ao direito. E é muitas vezes somente no serviço social que ele encontra algum tipo de amparo, que ele encontra alguém para escutar, que ele encontra alguém para entender o que está acontecendo. E a gente precisa traduzir para ele todas as regras, todas as rotinas. E um outro caso que eu atendi também, chama muita atenção, que foi uma professora universitária, provavelmente com uma escolaridade até maior do que a minha, mas que também não estava conseguindo compreender todas as rotinas administrativas para acesso ao seu direito à aposentadoria. E aí, não sei se todo mundo sabe, o INSS, agora, ele estabeleceu uma pontuação para servidores que analisarem. E aqueles que analisarem mais vão receber um bônus. Nós entendemos que há, sim, um problema de defasagem, de atrasos da análise. Entretanto, a gente precisa dizer, e essa foi a posição nossa na Comissão Nacional de Assegências Sociais da INSS, este bônus não é a solução. Este bônus força com que as pessoas, porque a gente não tem mais aumento salarial já há alguns bons anos, talvez cinco anos, não é, Cleusa? O nosso salário, a gente só tem as progressões, está estagnado. Este bônus força com que as pessoas, os técnicos, analisem com pressa. E, muitas das vezes, as coisas ficam para trás. E é exatamente isso que a Angelita disse, que a nossa demanda aumenta. Este primeiro senhor que eu dizia, eu pedi para ele procurar a agência de Belo Horizonte, ele não consegue entrar em nenhuma das agências aqui. Só consegue entrar para o atendimento de serviço social, que é para fevereiro. que é um outro problema que a gente tem. O número de assistentes sociais dentro da NSS hoje está muito aquém da necessidade. Mas também a NSS não tem interesse em manter na agência fazendo esse tipo de atendimento. A gente precisa lembrar que a gente está em um momento de duro ataque a todos os direitos sociais. E qualquer profissional que tenha uma ética, que tenha lado e compromisso com o direito, não faz, não tem nenhum interesse dessa instituição em manter. E aí, por um acaso, essa não é a primeira vez que eles tentam nos extinguir. Eles tentaram em 1998, também durante o governo FHC, durante a primeira reforma da Previdência Social, também no processo de duro ataque aos direitos trabalhadores. O que a gente brinca lá é que sexta-feira é o nosso dia de terror. Parece que toda sexta-feira é alguma medida dessa instituição, do INSS, para nos atacar. foi agora MP, mas tem uma série de outras medidas para não permitir que a gente faça nosso trabalho profissional com qualidade. E, não por acaso, não estou aqui presente mais uma vez. A gente já esteve aqui nessa casa denunciando outras tantas vezes esses ataques do INSS, e a gente nunca tem a presença aqui da gestão. A gestão se esquiva de debater com a gente a todo momento. E aí nós temos um absurdo de assistentes sociais em Minas Gerais respondendo o processo administrativo disciplinar porque fizeram resistência, porque querem trabalhar como assistente social, porque fizeram um concurso como assistente social, fizeram uma prova para isso, conquistaram o direito de estarem trabalhando ali, querem atender o público, querem fazer orientações, mas a instituição não tem interesse. Então, vamos ameaçá-la ao ponto de ameaçá-las de perder o cargo. Nós tivemos colegas que tiveram seus salários cortados e a gente fez, entre a gente, entre os profissionais do Brasil, nós cotizamos para reestabelecer o salário dessas colegas, porque isso simplesmente é uma ameaça desses gestores. Isso que está acontecendo, a MP foi simplesmente, na verdade, é mais uma dessa etapa, mas o que a gente vê, como a Cleusa disse, nos últimos dez anos, eu estou no INSS nos últimos dez anos, tem uma colega minha que resume, eu nunca tive pasta para trabalhar nessa instituição. Essa instituição nunca me deixou trabalhar com pasta, mas a gente luta, a gente resiste, a gente não vai desistir de forma tão fácil para isso. E a gente tem feito a resistência. A Comissão Nacional tem visitado os deputados federais e aí, nessa tentativa também de estar dialogando com várias outras frentes, com vários outros deputados, temos feito audiências públicas também nos estados e é importante esse momento aqui na Assembleia, apesar que a medida provisória é votada lá em Brasília, mas são os municípios que vão ficar prejudicados. São as cidades pequenas que, muitas das vezes, nós temos cidades no interior do Brasil que só tem dois profissionais para atender e um deles é o assistente social. Se não tem mais aquele profissional, acaba o atendimento. e a gente sabe que é isso que está em curso hoje dentro do NSS. É uma privatização do NSS. Mas, espera aí, como é que vai privatizar? Vai privatizar o atendimento. O NSS vai virar uma agência de recepção de documentos e, para isso, você pode colocar um servidor terceirizado. Mas como é que o cidadão vai ter a orientação? Não, isso ele não tem. Ele tem duas opções. Ou ele vai para a internet, o que é extremamente complexo, a legislação previdenciária. Além das constantes mudanças, ela é extremamente complexa, até mesmo para nós. Em vários momentos, nós temos que parar, respirar, conversar com o colega, fazer leitura de legislação. E nós somos capacitados para isso. Ou ele vai para o atravessador, para ser extorquido. Quando nós falamos para o segurado e as agências fazem isso constantemente, olha, não, mas o senhor pode ir lá na Lão Rose? A gente está cobrando por um serviço que é público. Eu tenho bairros lá em Sabará, o bairro de Castanheira, que cobra cinco reais pela simples pressão de um documento que lá na agência a gente faz em três minutos. Porque até folha eles cortam da gente. Até folha, ultimamente, está faltando na NSS, pelo menos na minha gerência, que não chega mais. Porque dizem, se agora é digital, por que vocês estão usando tanta quantidade de folha? Então, esse é um projeto muito mais amplo de destruição dos direitos sociais, mas que passa também pelo fim do NSS, que passa também para simplesmente o cidadão vai lá, entrega a sua documentação, vai ser analisado, ele não tem possibilidade de contestar, ele não tem possibilidade de argumentar. Um outro caso, que não foi hoje, e que era uma professora, e que na sua carteira tinha uma anotação, mas ela não consegue argumentar para o técnico que está analisando, porque ela não sabe quem é, esse técnico está no interior da Bahia, que ela começou ali como professora, e ele não viu na carteira dela isso. Normal que ele não veja, e foi indeferido. E quem é que vai pagar o prejuízo dessas pessoas? Quem é que vai pagar para as pessoas que não conseguem acessar o benefício? Hoje também um outro caso de um senhor que está aguardando desde outubro de 2018 e não consegue ter a resposta. E aí o NSS não tem interesse nisso. É preciso que a gente diga isso também, porque muitas das vezes vão dizer que os assistentes sociais podem ser redirecionados às outras atividades, mas eles não querem estar fazendo isso. O que a gente quer fazer? A gente quer orientar direitos, a gente quer estar junto com a comunidade, a gente quer sim orientar direitos, a gente quer sim trabalhar, mas essa instituição não quer promover direitos. E se para fazer um trabalho que não seja calcado, que não seja baseado na promoção e defesa de direitos, a gente vai lutar para a gente fazer o contrário. Essa instituição, o NSS hoje, não tem nenhuma preocupação de proteção de nenhum direito. Mas a gente está se movimentando. Essa medida provisória é um duro ataque, na verdade, aos trabalhadores, de maneira até inconstitucional, não é somente o serviço social que está sendo ali atacado, são outras profissões, inclusive, também. Também o trabalhador que não vai ter mais acesso ao fundo de garantia, que vai ter diminuído o seu salário de desemprego, porque, no final, é isto. No momento de desemprego, ele não vai conseguir receber na integralidade. A gente já tem um corte de renda no seguro-desemprego e agora vai ter um corte de renda ainda maior. É julgar nas costas do trabalhador o peso da crise. é taxar as grandes pobrezas. Taxar as grandes riquezas ninguém fala, mas taxar as grandes pobrezas. Então, era mais ou menos isso que eu queria colocar. As colegas já me antecederam. De denunciar que o projeto que está em curso é um projeto de interdição, de proibição das pessoas de acessar o direito, mas também um projeto a médio e longo prazo, também de fim do NSS, de fim desse caráter social do Instituto Nacional de Seguro Social. Vai ser uma agência de segurado, uma agência seguradora, como é qualquer outra agência quando você vai para a Previdência Privada. Você não tem mais acesso a direitos, procure seus contratos, leia, e aí você não tem mais para reclamar, para quem correr atrás das suas orientações. Quero agradecer aqui os deputados pela acolhida, mais uma vez, a deputada André Crentão, também o deputado Celinho, que teve que se retirar, pela presença do deputado Rogério Corrêa. A gente conta com você lá na Câmara Federal, na defesa, na insistência da defesa dessa medida provisória. A gente está confiante que ela vai cair em razão da inconstitucionalidade dela, das mais de 12 mil emendas, mas também que a gente precisa também fazer a nossa parte, a nossa mobilização aqui. A gente está confiante. Vamos seguir na luta, vamos seguir na defesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Eu vou fazer aqui a leitura de quatro requerimentos, sem prejuízo de outros, que a gente já elaborou, para, em uma próxima reunião da comissão, aprovar. Se o Rogério não fosse federal, a gente buscava um deputado da Avacoro aqui, não é, Rogério? Mas lá agora você é mais importante nessa luta, como membro. E aí eu passo a palavra para você, que você vai passar também em uma outra audiência pública que é ao lado. Nós temos aqui, gente, até 17 horas. Então, depois que o Rogério se pronunciar, ainda vai sobrar uns 10 minutos. Se as duas pessoas quiserem se pronunciar, a gente ainda continua aqui um pouquinho mais. Primeiro, nós estamos apresentando um requerimento que vai sair em nome da Assembleia, encaminhado a todos os deputados federais e senadores mineiros, pedidos de providência para que votem contrariamente à medida provisória número 905, que tramita na Câmara dos Deputados, e com ênfase, inclusive, na questão do serviço social. Então, sai uma comunicação, a gente aprova semana que vem, da Assembleia Oficial, através dessa comissão, pedindo para que todos os se manifestem. Então, é muito importante isso. Procurem todos, indistintamente, que é o caminho. O outro, a gente está solicitando que essas notas taquigráficas que tratam dessa audiência e do MP905 sejam encaminhadas à Câmara dos Deputados, ao Instituto Nacional de Seguro Social e ao Ministério Público da União, para que esse conteúdo também seja compartilhado. O Gustavo mencionou, talvez esse seja o terceiro requerimento que a gente apresenta, a manifestação de repúdio ao presidente do INSS pela ausência do superintendente regional da Superintendência Regional Sudeste 2 do INSS, em audiência pública para a qual foi convidado. Nós já, da mesma forma, na outra audiência pública também não veio. E o último, solicitando ao presidente da Câmara dos Deputados pedir de providências para que não coloque em pauta para a votação a medida provisória 905-2019. Temos motivos, inclusive, jurídicos, já foram levantados aqui. Só passar para o Rogério despedir, que senão ele perde a outra audiência. Então, Rogério, aí você fala, depois a gente vai ter mais uns 15 minutos aqui. Obrigado, André Quintão. Mais uma vez, parabéns a você, ao Celinho. Eu, como já fiz uma longa explanação, eu vou ser bastante rápido. Apenas dizer a vocês o seguinte, daqui a esta reunião, nós estamos fazendo ela em conjunto, a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Então, lá na Câmara Federal, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, nós vamos ter também um documento oficial, ele é aprovado na comissão, e nós repassamos ele ao conjunto dos deputados. Então, toda a ação e as solicitações que foram feitas pela Assembleia Legislativa vão estar constando também no documento oficial da Câmara Federal, que nós daremos também acesso ao presidente da Câmara e vou pedir que se remeta também à nossa assessoria, ao presidente do Senado. Segundo, para vocês entenderem como é que isso funciona, a necessidade de roubar essa medida provisória. eu fui fazer uma pesquisa na lei que estava sendo alterada em relação à questão da assistência social. E já, ao fazer a consulta, é imediato a perda de direito com a medida provisória. Então, se vocês consultarem, vocês vão ver lá, no artigo 18. O regime geral da Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressos em benefícios e serviços. Aí vem item 1, quanto ao segurado, item 2, quanto ao dependente, item 3, quanto ao segurado e dependente. A linha B, serviço social. Aí vem, riscado, revogado pela medida provisória 905 de 2019. Então, não adianta o governo, como foi lá o Rogério Marinho, dizer que não, não é bem isso, vocês não estão entendendo bem, já está ali revogando o serviço social neste item do segurado, imagina. Então, é o que vocês colocaram mesmo. Terceiro, é o seguinte, eu esqueci de falar, as medidas são... Ah, não, antes disso, eu fiz aqui a listagem dos membros da Comissão de Minas Gerais. Era bom vocês darem uma pressão mais direta neles. Entre titulares e suplentes, o senador Carlos Viano, que, aliás, o André, está lá com aquele projeto do PNAB, dos atingidos de barragem, não solta de jeito nenhum. Vamos ter que pedir ao senador para ver se libera o projeto dos atingidos de barragem de Brumadinho, que vocês já estão para votar aqui, semana que vem, parabéns. O senador titular, o senador Rodrigo Pacheco, o DEM de Minas Gerais. Então, são os dois senadores de Minas que estão presentes. Deputados federais, eu, o deputado Lincoln Portela, vocês aproveitem e pegam no pé do Léo Portela, que é estadual também, para ele falar para o pai dele, para estar com vocês aí. O deputado Fred Costa, que foi também deputado estadual aqui, e são esses de Minas. Agora, é importante, são os que são da comissão, mas é importante fazer pressão em todos, porque a medida provisória é votada na Câmara e depois no Senado. E nós vamos fazer um papel na comissão de obstrução, a maior parte possível do tempo, para não dar tempo de votar e caducar. Mas, caso a gente não consiga isso, ela vai à votação, então nós temos que derrotar a medida provisória. Bem, eu queria, dentre todos os malefícios que nós listamos aqui, ele lembrou agora de um importante, que na hora eu esqueci de dizer. O próprio governo diz que essas medidas vão custar, não porque elas vão gerar emprego, mas porque desonera o patrão, então o patrão deixa de fazer contribuição ao fundo de garantia, por exemplo. Então, eles falam que vai custar em torno de 10 bilhões durante esse período do programa de três anos. E, para compensar, aí eles vão taxar o seguro-desemprego, o salário-desemprego. Aí o desempregado vai pagar 7,5% de imposto, trata-se de um imposto, para este programa que está desonerando o patrão. É um negócio impressionante. Se você pensar, é um negócio impressionante, a cara de pau de fazer um programa para você pegar o mais vulnerável, que é o desempregado, para sustentar um programa e desonerar o patrão. Por que não tirou a desoneração dos trabalhadores para que... Não, tira do patrão para criar um programa. Na expectativa inútil de que isso vai levar o patrão a gerar mais emprego, o que não é verdade. E eles sabem que não é verdade, porque isso não funcionou em hora nenhuma que fizeram. Então, o Brasil precisa de outra política. Enquanto não se começar a ver a importância do papel do Estado, como fez o presidente Lula, para gerar, para a economia rodar, para a roda da economia mover, dividir renda, colocar na mão dos trabalhadores, do povo, criar programas sociais, incentivar a Minha Casa Minha Vida, incentivar a construção civil, indústria. Aqui, pelo contrário, a construção civil, eles acabaram com essa Lava Jato, que agora está todo mundo vendo, que foi uma organização criminosa, que estava envolvida agora, até o procurador, aquele da Vasa Jato, o tal do Januário, que tem lá o filho do Januário, recebendo propina do doleiro que eles perdoaram, e recebia 5 mil dólares mensais, foi a denúncia que os doleiros fizeram, da Lava Jato, fora os 2,5 bilhões que o Dallagnol embolsou, que queria transformar naquela empresa particular dele para fazer propaganda da Lava Jato, que até hoje não foi punida. Então, isso destruiu a construção civil no Brasil, um negócio impressionante, e vão destruindo agora o Estado. Vocês falaram muito bem, o Estado vai sendo desconstruído. Então, eu vou pedir licença a vocês, que um dos assuntos que a gente tem para tratar ali também, que eu pedi para eu dar uma passada, é porque estão também agora com o programa de privatização do CERPRO e da Dataprev, que é para eliminar também a inteligência do Estado, o saber do Estado e passar para as entidades privadas. E ontem à noite nós resistimos, 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 mas eles aprovaram também o projeto de privatização do saneamento da água. Então, pessoal, a reação nossa vai ter que ser grande, mas eu estou confiante, nós vamos reagir bem, principalmente ano que vem agora, essa expectativa que a Globo fica falando, a economia está crescendo, 0,6% do PIB, quando crescia 2%, 3%, 4%, dizia que era PIBinho. Agora, cresce 0,6% esse trimestre, e eles já chamam de espetáculo do crescimento. E o problema é que é um crescimento que é voo de galinha, como se chama na economia, e, além disso, não distribui um centavo de renda. Então, isso, como não vai para o trabalhador, isso não vai rodar a economia. Quando ele ataca, alguém disse aqui muito bem, a aposentadoria e a previdência, ele está atacando os pequenos municípios, porque é lá que esse dinheiro circula. Então, está tudo errado, isso não é evidente que não vai dar certo. A maioria do povo já está vendo que não vai dar certo, mas eu tenho confiança que, a partir do ano que vem, além de ver que não dá certo, nós vamos mobilizar e ir para as ruas. E não adianta ameaçar o povo brasileiro com o AI-5, com o excludente de licitude, porque nós estamos também no Congresso Nacional bastante vivos também, para impedir esse autoritarismo do governo Bolsonaro. Então, parabéns, André, parabéns ao sindicato, parabéns à luta dos trabalhadores, parabéns ao Sintes Prévia, a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, viu, Rogério? Parabéns lá pela luta. E amanhã a gente encontra lá em Brumadinho. Nós vamos fazer a entrega do relatório da CPI para a Câmara e da CPI aqui da Assembleia para as Famílias. Gente, nós temos seis minutos. Gustavo pediu e depois... Ah, então vamos lá, Gustavo, porque nós combinamos, até para a gente ter a possibilidade de fazer, Angelita, rapidamente a audiência, a gente conseguiu de última hora esse espaço, mas 17 horas tem uma outra aí não. Então, palavra ao Gustavo. Você está ligado? Isso aqui está. Não, para o apoio. A gente sabe dos deputados que estão na comissão, mas a gente tem muita dificuldade para acessar. E a gente queria pedir aos deputados, ao André, que nos ajudasse para acesso com relação a isso. E uma outra coisa, com relação ao último requerimento, para que não seja votado, e aí talvez para estudo da análise, porque o que a gente ouviu foram alguns partidos pedindo a devolução, pedindo para o Davi ou Columbre devolver a medida provisória, em razão da inconstitucionalidade dela, por conta da redução do valor da multa do FGTS. Então, não sei se caberia isso para a análise. Obrigado. Ok. Está colhida a sugestão. Ele está sugerindo... Porque, como tem aspectos constitucionais, não seria nem votar, nem não colocar em pauta, é devolução da MP. A Criança pediu também um minutinho. É uma sugestão. É assim, dentro daquela preocupação da nossa fala, e eu acho que de todos e todas que estão aqui nessa sala, é de que a gente fizesse, deputado André, uma audiência pública que envolvesse todos os atores da seguridade social, saúde, previdência, assistência social, e que a gente tivesse o tempo de mobilizar nossas bases para ela dar visibilidade lá fora, sabe? Que eu acho que disso também nós estamos precisando de revigorar a nossa luta, sabe? E aí, como a gente tem o apoio do senhor, toma a liberdade de solicitar essa audiência pública mais ampla. Obrigada, viu, Creuza, pela sugestão. Você já deixou o documento aqui oficialmente recebido. Angelita. Eu quero agradecer imensamente a presença do pessoal aqui, que veio engrandecer a nossa audiência pública. Obrigada, viu, gente? Porque, na verdade, a nossa luta é para a preservação do atendimento para vocês, para os filhos de vocês, para os trabalhadores e trabalhadoras. E agradecer muito essa oportunidade, deputado André Quintão, doutor Diego, como sempre, nosso parceiro aí nessa luta, e as colegas e os colegas que estiveram presentes aqui também. Obrigada. Muito obrigado, Angelita. Doutor Diego, uma despedida rápida? O senhor que é tão comprometido aí com a luta? Bom, é só agradecimento mesmo. A Defensoria Pública da União está... Eu costumo dizer que a gente não vai falar mais que está de portas abertas, porque portas abertas as pessoas não chegam. Então, a gente está correndo atrás do nosso assistido. A Defensoria Pública da União tem passado por um processo de sucateamento, e, nesse processo de sucateamento, acaba a gente ficando preso com pessoas que não seriam assistidas à DPU por questões processuais. Então, a curadoria especial, a gente acaba atendendo gente que não é nosso assistido próprio, por imposição processual. Então, a gente não está mais de portas abertas, a gente está procurando o nosso assistido, e essa participação nas audiências públicas, nos eventos... A gente já participou de eventos do CRAS, também de capacitação de assistentes sociais pelo CRAS. Tem esse objetivo da Defensoria Pública procurar o trabalho, em vez de ficar esperando. Então, eu agradeço de novo pelo convite, e a gente está sempre disponível para esses eventos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Diego. Então, gente, em nome aqui da comissão, agradeço a presença de todos vocês, acho que foi uma audiência importante, houve um nivelamento também de informações sobre a tramitação lá na Câmara dos Deputados, a gente também tem a oportunidade de dar visibilidade, através da TV Assembleia, para toda Minas Gerais, então, a gente continua aí na luta, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, e encerra os trabalhos pontualmente. O pessoal não vai puxar a minha orelha, a sala vai ficar liberada. Muito obrigado. 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 Obrigado.